biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende a reunião para entendimentos. A situação das nascentes e as ações da Copasa e da Copanor para preservar as fontes de captação de água nos municípios em que são concessionárias de água e esgoto, devido à escassez hídrica em várias localidades atendidas por essas empresas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Nelson Guimarães, presidente de meio ambiente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, representando o senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Copasa e da Copanor. Convido a senhora Thais de Oliveira Lopes, assessora analista ambiental da gerência de apoio dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM, representando Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. Convido o senhor Rômulo José Soares Miranda, gerente de Fiscalização Econômica da Arçai, representando o senhor Gustavo Gastão Corgozinho Cardoso, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, do Estado de Minas Gerais. Convido também o senhor José João de Figueiró Oliveira, membro do Comitê da Bacia do Rio Araçuaí. Convido também o Edivan, presidente da Câmara Municipal de Diamantina. Esta presidência registra as presenças do senhor Fábio Pinheiro do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Coluna, do senhor Pedro da Silva Chaves Neto, vereador de coluna, do senhor Nilson Rocha dos Anjos, vereador de coluna, do Ildeu Sidney Gonçalves, vereador de coluna, Maria Lúcia Maurício da Cruz, vereadora de coluna, Reginaldo Santos Simão, vereador de coluna, Américo Tadeu de Oliveira, vereador de carbonita, do senhor Paulo Henrique Nunes, da Cunha Pereira, Alves Pimenta, vereador da Câmara Municipal de Serro, Roberto da Silva Ribeiro, vereador do município de Serro, Paulo de Tarso Reis Araújo, vereador do Serro, Josué Souza Correia dos Santos, vereador do município de Serro, Márcio Rodrigues, vereador do Serro, Rogério Fernando Ramos Moreira Silva, vereador do município de Serro, vereador do município de Serro, Edivan Silva Soares, presidente da Câmara Municipal de Diamantina, de Jauma, da Conceição Ferreira Coelho, vereador da Câmara Municipal de Diamantina. E registro também a presença do senhor Sebastião dos Santos, vereador do município de Serro. Convido o senhor Fábio Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Coluna, para tomar assento à mesa. Passo a palavra para o deputado Marquinhos Lemos, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, nossa presidente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, vereadores, lideranças, nossos convidados que vieram que atenderam o nosso pedido para estar vindo aqui, nos ajudar aqui nos esclarecimentos. Então, quero dizer que, como eu sou lá da região, do Vale de Actionha, conheço muito bem a situação que nós vivemos e não é de hoje. E que precisamos, cada vez mais, chamar a atenção do nosso governo, chamar a atenção das nossas empresas, Copasa, Copanó, pela realidade que hoje nós estamos passando, que não está fácil para a nossa região. E aí eu quero aproveitar essa nossa audiência, para poder ouvir aqui os nossos convidados e trocarmos aqui nossas considerações também sobre o que nós passamos lá. Eu fui prefeito de minha cidade, Carbonita, e posso aqui dar o testemunho do que nós já passamos com a falta d'água e o que é pior, sabe? O que parece que vai acontecer e o que a gente não quer, mas, infelizmente, parece que vamos ter de novo. A mesma situação que nós vivemos lá na minha cidade, em 97 e 98, quando o rio, que é a Copasa, fazia a captação de água, esse rio secou, o nome do rio era Curralinho. Ele secou e teve que ser transferida a captação da água para o rio Soledade. E era um rio bem maior do que o rio Curralinho, um dos maiores rios lá da região, e agora o que nós estamos vendo é o rio Soledade também secando. Mas o que nos chama a atenção é que, infelizmente, ao passar todos esses anos, já tendo a experiência do que aconteceu com o rio Curralinho, nós não vimos até hoje a Copasa fazer nada para preservar esse manancial, essa fonte de onde ela retira a água para abastecer a nossa cidade. Então, a gente não entende como que uma empresa que tem a sua fonte de renda, é justamente a venda dessa água, ela não preocupa em preservar a sua fonte de renda. porque qualquer um iria, com certeza, procurar preservar de onde ela tira o seu dinheiro, de onde ela produz ali a sua renda. E a gente vê que a Copasa, na nossa região, isso é comum, não é só em Carbonita. Em todas as cidades, eu fui presidente da Associação dos Municípios, do Alto Jequitão e a Amagem, por quatro mandatos, presidente do Consórcio de Saúde, ajudei na criação do comitê de Bacia do Rio e Araçuaí, e, no entanto, até hoje nós não conhecemos na nossa região um projeto sequer que a Copasa tenha desenvolvido para a conservação e a preservação dos seus mananciados. Então, o que nos chama a atenção, porque o que nós temos visto são rios secando, a Copasa cada vez tendo que buscar água para abastecer as cidades, cada vez mais longe, tendo que investir muito mais recursos, com mais dificuldades, e, no entanto, não temos nada até hoje para mostrar como a Copasa tem como ação de preservação na nossa região. Isso não é só no Jequitinhonha, isso é no norte de Minas, é no Mucuri, e, agora, no Suassuí. Suassuí, que lá na nossa região é conhecido pelo tanto de água que tem no Suassuí em relação à nossa região. Tem muitos nascentes, muitos corres, e, no entanto, nós temos visto que as cidades do Suassuí, muitas delas, também têm nos procurado para reclamar do desabastecimento, dessa falta de água que já começa a chegar também na cidade do Suassuí. Então, fica aqui, quando nós requeremos essa audiência e tivemos aprovação e, de pronto, a nossa presidente procurou agendar, marcar essa audiência o mais rápido, é porque é um caso que chama a atenção de todos nós e nos preocupa. Não podemos aceitar que isso continue assim. Não podemos deixar que nós, mais uma vez, e aí os companheiros que estão aqui na mesa, sabem, quando eu era prefeito, a Copasa me procurava para marcar reuniões nas escolas para um programa que eu nem sei se ainda existe, acho que chamava CHUAR, CHUAR, ainda existe. Mas era um programa que eu sempre falo o seguinte, que era de educação ambiental para estar conversando com os alunos, preparando os alunos para a conservação, para a preservação, o gasto de água. Mas eu sempre falo o seguinte, mais uma vez, também, por outro lado, é jogar a responsabilidade toda na sociedade, toda naqueles, como se fosse o gasto de água, só é que estivesse secando os córregos, secando os rios. E eu acho que a melhor forma de educar é dando exemplo. e o exemplo a Copasa podia nos dar lá na região, qual bacia de contenção que a Copasa fez ao longo de um rio, de um córrego onde ela faz a captação de água que nós não conhecemos, qual cercamento de nascente que a Copasa já fez lá na nossa região que nós não sabemos. porque a Copasa aceita com tanta facilidade que empresas de reflorestamento retirem a água acima da barragem onde ela faz a captação, muita água, e quando um pequeno vai tirar a água para irrigar uma horta na sua propriedade, na mesma hora chega a polícia ambiental, multa, e as empresas continuam tirando, retirando muita água. Exemplo disso está lá no nosso município e na nossa região. O tanto que as empresas tiram de água para os seus viveiros, para as suas cavoarias, e a Copasa não tem feito nada. Tem aceitado isso. E é um exemplo que eu gosto de dar, porque é um exemplo que eu vivo, vivi e vivo diariamente, que é lá na minha cidade, onde, quando a empresa começa a retirar água, a barragem de onde a Copasa faz a captação chega a não passar água. naqueles momentos, chega a não passar água por cima, porque é tanta água que está sendo retirada. Então, eu acho que nós temos que olhar isso, olhar com muito carinho e lembrar que nós temos, além da Copasa, temos uma empresa que nós chamamos lá de Copazinha, que é a Copanó, que é outra tristeza na nossa região. que pouca coisa ou nada quase tem feito na nossa região para melhorar a questão do abastecimento. Exemplo disso nós estamos vendo agora, lá vizinho da minha cidade, que é Couto Magalhães, onde as pessoas estão sem água. Uma cidade que tem um rio que corta a cidade, que é o Rio Manso, e a população está sem água. Ora, incompetência, o que é que isso pode estar acontecendo lá em Couto Magalhães, como em outra cidade onde a Copanó atua, e em distritos, que nós nem damos conta aqui de enumerar as condições que eles estão vivendo hoje com a questão da água. Então, eu acho que é um momento bom, porque é um momento de um novo governo, é um momento onde as coisas estão começando, e é um momento que eu acho de a gente mostrar para esse governo novo os problemas que estão aí e que tem que ser enfrentado, mas que a gente espera que a Copasa, a Copanó, e que esse governo enfrente esses problemas vindo da população, conversando e deixando claro que, além do abastecimento de água, nós tínhamos que discutir também a questão do esgoto, que nos distritos, a Copanó, na maioria dos seus abastecimentos tem sido feito com poço artesiano, mas ela não deixa de poluir, ela não deixa de fazer um grande estrago quando ela está jogando esgoto no córrego que tem perto do distrito, no rio que corre ali próximo ao distrito, onde ela está jogando todo o esgoto. Então, é importante que a gente escuta isso. Só para mostrar, nós temos um vídeo aqui de 30 segundos, eu queria que passasse o vídeo só para vocês terem ideia do que a gente tem falado sobre a nossa região. isso aí era barragem antes, uns quatro anos três, quatro anos. Vocês estão vendo agora. Isso aí é atualíssimo, isso aí foi há pouco tempo, há um mês. então, isso aí foi só para mostrar e para poder ilustrar mais aqui a nossa preocupação e a nossa fala. Para vocês verem que é preocupante um rio como esse, que tinha uma barragem com a cachoeira, um lugar bonito onde as pessoas aproveitavam e daí captava a água e hoje está dessa forma. E você não vê ação nenhuma por parte do governo e muito menos no caso por parte da Copasa na questão da conservação dessas águas. Passo para você, presidente. Agradecemos as considerações importantes trazidas aqui pelo deputado Marquinhos Lemos e eu quero agradecer a presença de todos os convidados aqui presentes para debater esse assunto de fundamental importância e vivemos numa crise hídrica que é preocupante, uma realidade difícil e quero parabenizar o autor do requerimento, o deputado Marquinhos, pela iniciativa de trazer esse tema para discussão nesta comissão. Eu já tive Marquinhos naquela região onde você tem lá sua moradia e também tem a sua liderança lá, vi vários locais secos, pontes passando nada, nada de água, totalmente seco o rio. Já tive na cidade também, na região de Januária também, uma região que tem dificuldades também da água, principalmente o norte de Minas. E nós temos também, eu estou no Vale do Aço, nós temos também vivido dificuldades lá cada vez mais, a agricultura familiar, os problemas dos produtores rurais que têm vivido, tido essa dificuldade de captação de água. E a população, essa falta de abastecimento em várias cidades que eu tenho visitado, nós temos visto aí a falta de água que a população vive, levando aí uma semana para chegar a água nas suas casas, quatro dias, e nós não vivemos sem a água, nós sabemos que a água ela é vital para a nossa vida, e tem hoje uma legislação, essa legislação ela não está sendo cumprida no estado de Minas, infelizmente, nós temos aí, ela é de 1997, a lei 12.503, e ela é conhecida como a lei Piau, que obriga as concessionárias de serviços de abastecimento de água e de geração de energia a investir 5% do valor da receita operacional apurada no exercício anterior na proteção e na preservação ambiental das bacias hidrográficas, em que ocorrer a exploração. Desses recursos, segundo a norma, no mínimo, um terço deve ser destinado à reconstituição da vegetação da mata ciliar ao longo dos cursos da água. Então, nós tivemos aí, em 2017, também, uma legislação que propõe aqui fazer esse atendimento da preservação das nascentes, metade para a preservação das nascentes e metade, 50%, para as matas ciliares, que é importante fazer aí essa recuperação. Nos anos, Marquinhos, de 2012, 2013, 2014, aproximadamente, foram, o Ministério Público Estadual levantou que deveria ser investidos 385 milhões e 900 mil na preservação das nascentes e nas matas ciliares. Infelizmente, não houve. Essa lei, ela não está regulamentada ainda, nós estamos aqui fazendo essa audiência pública e precisamos que o governador sancione essa lei para que possam as empresas cumprirem essa legislação, que ela tem 19 anos, essa legislação, e, infelizmente, não está sendo cumprida. E o que nós estamos vendo? É a população pagando um preço muito alto, porque isso também afeta na saúde das pessoas. As pessoas que não têm uma condição de ter água regular, água tratada, não têm condição de fazer chegar esse benefício, elas, além de pagar caro pela tarifa, elas também vão ter a dificuldade do acesso da água, onde poderia ter muitos municípios com o tratamento dessa água que é importante. Eu quero aqui e quero ressaltar a importância que é da empresa Copasa no Estado de Minas Gerais, para todos nós. Nós temos municípios hoje que não chegam ao serviço e, infelizmente, eles não têm essa água tratada. Nós queremos o quê? Desde as cidades maiores, que têm facilidade dessa captação, até as outras cidades que ainda não têm o tratamento e a implantação do sistema da Copasa. Nós votamos aqui a lei da Copanor, para que fizesse chegar no norte de Minas também esse serviço da Copasa, mas também nós precisamos de levantar como que está a qualidade desse serviço e se realmente está chegando a água nesses lugares a qual nós votamos a legislação aqui, para que esse serviço da Copanor, das Copazinhas, chegasse até os municípios, com água tratada, com água em abundância. Então, essas são as minhas considerações neste momento, Marquinhos. Nós esperamos aqui que os convidados também possam contribuir muito com esse debate aqui na casa e que nós possamos avançar aqui nesta audiência juntamente com os vereadores e lideranças presentes aqui na casa. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até dez minutos para suas explanações e, posteriormente, será dado início aos debates. Solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Cada inscrito disporá de até três minutos para sua intervenção. Com a palavra, é o senhor Nelson Cunha Guimarães, superintendente de Meio Ambiente da Copasa. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer em nome do presidente da Copasa, doutor Carlos, o convite da comissão, os deputados Marquinho e Rosângela. Muito obrigado pelo convite, de um assunto tão relevante, principalmente em um período que nós estamos passando, que é um período de escassez, em cima de um contexto que nós temos, que eles extrapolam o contexto local, já que nós temos um contexto de mudança climática, apesar dos mais céticos ainda questionarem, mas é uma realidade que está sendo sentida em todo o planeta e nós aqui do hemisfério sul da região sudeste do Brasil começamos a perceber, principalmente com esse longo período de escassez, que são períodos cíclicos, que nós sabemos que são períodos cíclicos, mas que estão cada vez mais rigorosos e mais longos, como esse que nós estamos convivendo hoje, que começou já no ciclo hidrológico lá de 2014 e 2015. Eu gostaria, deputada e deputado, de permissão de fazer uma pequena apresentação, eu até coloquei um tempo maior, eu vou ter dez minutos, eu vou tentar não extrapolar esse tempo, eu até coloquei mais slides, mas acho que é importante que nós todos conhecemos esse programa que a Copasa iniciou a partir de 2016, em cima dessa realidade que nós tínhamos do agravamento da disponibilidade, da redução da disponibilidade de água no Estado e que foi implantado e reconhecido e com todo apoio da nossa agência reguladora de serviços de água e esgoto, que é a SAI, a partir de agosto de 2017, que deu um impulso novo ao programa, já que ela garantiu recursos para serem aplicados em preservação ambiental. Então, eu vou estar apresentando, vou estar iniciando aqui agora. como a deputada Rosângela colocou, realmente a atuação da Copasa em relação à questão de saneamento básico, é muito relevante no Estado, nós estamos em 636 localidades, isso aí nós estamos incluindo Copasa e Copanor, sendo que nós não temos, como todos sabem, concessão de água e esgoto em todos esses municípios. Concessão de água e esgoto são 263 e somente água em 373, mas atendendo uma população total de cerca de 8 milhões de pessoas. Tivemos um problema técnico aqui. mas, nesse contexto que eu fiz essa pequena introdução no início da minha fala, a Copasa, ela é baseada em programas de sucesso e também na própria experiência da empresa, porque a Copasa, desde 1989, nós já tínhamos programas de preservação ambiental de mananciais. Em cima dessa experiência e de uma experiência premiada, que foi baseada na Itaipu Binacional, que é o Cultivando Água Boa, nós implantamos na empresa o programa para mananciais, que tem como objetivo principal proteger os mananciais superficiais e subterrâneos operados pela empresa no Estado de Minas Gerais, reconhecendo o que o deputado Marquinho colocou aqui, da importância de ações ambientais para preservar a nossa principal matéria-prima, que é a água. O serviço de fornecimento de água, ele tem como principal matéria-prima a água bruta de onde nós estamos captando para potabilizar essa água. Pode passar. esse programa, ele teve como concepção algumas diretrizes básicas que a gente pode estar colocando, que é a questão da cultura da sustentabilidade e, até pela questão do tempo, eu vou colocar os principais, eu não vou discorrer de todos, mas que eu queria destacar duas questões. Primeiro, é um programa que ele não é imposto da Copasa para a comunidade, ele é construído junto com a comunidade. Então, essa construção participativa é uma das bases do programa e que ele também, na sua concepção, ele valorizou a questão de mobilização social, de educação ambiental, que nós entendemos também que qualquer programa ambiental, ele tem que sensibilizar as pessoas que estão naquele território. Esse programa, então, que foi reconhecido na nossa revisão tarifária pela agência reguladora e implantado com apoio da agência a partir, então, de agosto de 2017, ele está presente hoje em 187 municípios dos 600, dos mais de 600 que a Copasa opera. Então, é um programa que ele tem um caráter contínuo e permanente e de abrangência crescente, pois, a cada ano, mais cidades vão estar aderindo a esse programa. A adesão dos municípios a esse programa é estabelecida através de critérios de seleção, onde é avaliado para os municípios operados por cada distrito operacional a questão de escassez hídrica, a população atendida, a qualidade de água, a situação ambiental da bacia e o tipo de captação. Dessa forma, se o município tem escassez hídrica, ele é valorado e ele vai ter pontos a mais naquela escala de priorização. Se ele tem uma maior população atendida, também ele vai ter um peso maior nessa valoração. Se existe problema na bacia, bacia hidrográfica degradada, quanto maior essa degradação, maior o peso dentro da matriz de priorização. Da mesma forma, se existe naquele município iniciativas de ações ambientais, também ele tem uma valoração maior. As captações superficiais, já que as ações ambientais, elas têm uma efetividade mais rápida, elas também são valoradas de forma maior que a subterrânea e também quanto mais, quanto pior a questão de qualidade, a valorização também é maior. Pode passar. O principal parceiro do programa, como nós colocamos, que ele não é um programa que é imposto de cima para baixo da empresa para a comunidade, são as prefeituras municipais. Mesmo que, dentro do distrito, havendo uma priorização para aquele município, um dos pontos importantes para a implantação desse sistema é a adesão da prefeitura. A Copaz entende que a prefeitura é um parceiro fundamental no programa, já que ela não só valida aquela ação dentro do município, mas como também ela tem o conhecimento daquele território onde essas ações são implantadas. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, definido aquele município como município que vai aderir ao programa do Provanaciais, é formado um coletivo local onde todos os atores que podem estar contribuindo para aquele programa de preservação dentro de uma microbacia operada pela empresa, eles são convidados a participar, eles formam um coletivo que nós chamamos de Colmeia, eles estabelecem um regimento interno, eles trabalham em oficinas para fazer um diagnóstico da situação da bacia e definir, em conjunto com a Copasa, um plano de ação, e esse plano de ação, então, ele vai ser implantado pela Copasa e por parceiros e acompanhado por esse coletivo dentro do município. Pode passar. A metodologia de construção desses planos de ação, já que a Copasa e a agência reguladora entenderam a importância da participação de construção do plano de ação, ela é feita através de oficinas. Essas oficinas são realizadas no município, que tem como objetivo o exercício da cidadania, o pensar o problema da bacia, o sonhar coletivamente e as propostas de estratégia de implantação desses programas dentro daquela bacia hidrográfica. Pode passar. Pode passar. Dentro desses municípios, dos 187 que foram implantados, nós já estamos com coletivos locais já em funcionamento em 162 e desses 162 nós temos várias situações de amadurecimento e de ponto de atuação de cada um daqueles coletivos. Tem coletivo que já construiu planos de ação, tem coletivo que ainda está em fase de diagnóstico, construção de diagnóstico, mas o importante é a importância que nós damos na metodologia de chegar a essas ferramentas de trabalho. Ou seja, essa metodologia que foi baseada lá no, como a gente colocou, no Cultivando Agua Boa de Taipu e que é uma metodologia premiada e reconhecida, ela vai sendo construída em oficinas que a gente chama de Muro de Lamentações, que é onde reúne todos aqueles atores, todas as pessoas, elas têm palavra livre para poder estar trazendo os problemas daquela bacia e elas começam a sonhar. Qual bacia que eu desejo? Em cima disso, é elaborado e descrito um pré-diagnóstico, pode passar, que ele vai culminar num plano de ação numa oficina que nós chamamos que é, que se chama Caminho Adiante. Nessa oficina, sai-se com um produto construído coletivamente, onde são priorizados quais são os principais problemas, as principais ações que devem ser feitas e quais seriam as responsabilidades de todos os atores que nós temos dentro da bacia. A Copasa entende que a resolução de um problema ambiental dentro de uma bacia hidrográfica, ela é responsabilidade da Copasa, mas não só dela. A Copasa não consegue resolver um problema ambiental sozinha dentro da bacia. Todos os atores, eles têm que ser, eles têm que estar envolvidos e essa responsabilidade, ela deve ser compartilhada. E uma coisa que é muito interessante que acontece nessa oficina é que ela tem como produto o plano e esse plano, ele resulta no que a gente chama de Pacto das Águas. Pode passar. Que é um evento que acontece no município, onde aquelas ações que foram estabelecidas no plano, ela define um documento que é um pacto. Então, esse pacto, ele define qual é o responsável por cada uma daquelas ações que estão estabelecidas. E é muito, ela é muito estimulante para nós, empresa de saneamento, e nós sentimos para a comunidade também, porque nós vimos, a gente vê que realmente existe uma, a gente propicia um sentimento de pertencimento da população, da importância daquela bacia, e cada um, a gente tem os pactos lá, se a gente pegar alguns documentos que a gente tem desses pactos, a gente tem responsabilidade, por exemplo, uma propriedade que a Copasa, ela realizou um plantio, uma pequena propriedade, e no evento, que são eventos que são construídos junto com aquela comunidade, aquele proprietário, ele vai lá assinar como responsabilidade, cuidar daquelas mudas, aguar aquelas mudas. nós temos responsabilidade também de, por exemplo, alguém que vai se comprometer a fazer o cafezinho das reuniões que são feitas dos coletivos locais, até responsabilidades que envolvem recursos financeiros que são compartilhados com a Copasa, com a Prefeitura e com empresas parceiras. Então, é uma metodologia muito interessante e a gente vê realmente como é que nós agregamos vários atores com esforço para a melhoria ambiental da bacia hidrográfica. Pode passar. A Copasa, na parte dela, ela tem um cardápio de ações que ela tem como pilar o plantio e o cercamento, mas não é só o plantio e o cercamento, nós temos uma série de ações que podem ser implantadas, dando ênfase a tecnologias sociais como sistema agroflorestal, fossas ecológicas, recuperação de estradas, bolsões para infiltração de águas. A gente, existe um cardápio que são validados pela agência reguladora que a Copasa pode estar implantando nesses municípios. Pode passar. Olha o meu tempo aí. Todo esse programa, existe uma regulação, existe uma resolução da agência reguladora que nos valida e temos notas técnicas que estão disponíveis no site da Arsai, que quem quiser ter alguma curiosidade e conhecer um detalhamento maior do programa, ele pode estar buscando no site da Arsai e também no site da Copasa. uma das coisas que foi um grande ganho e que, apesar dessas ações, como eu coloquei, a Copasa já desenvolve há muitos anos, mas o reconhecimento pela Arsai, da importância das ações ambientais e a remuneração da Copasa com relação a... isso no seu modelo tarifário, com relação a garantir recursos com uma destinação específica para a proteção ambiental, ela deu um incremento muito grande nos investimentos da Copasa em preservação. Se nós buscarmos uma história do investimento da Copasa, a partir de 2018, e isso a gente coloca até uma questão que o deputado Marquinhos colocou, da necessidade de ter maiores investimentos da empresa de saneamento na preservação de mananciais, esse incremento, ele já está acontecendo a partir da implantação desse programa, que é recente e que a gente espera que a gente vai ter a curto prazo já colhendo frutos importantes disso. Pode passar. Eu esqueci de falar ali, todas as ações implantadas no programa, desde agosto de 2017, por municípios, elas podem ser consultadas no site da Copasa. E aí a gente está mostrando algumas fotos do que já foi feito, a gente coloca o pilar para esse tipo de trabalho que sempre é cercamento de mata ciliar e nascentes, até mesmo para o atendimento da Lei Piau, que ela exige a aplicação nesse tipo de serviço. Então, algumas fotos já implantadas. Pode passar. Pode passar. Plantio de mudas. E lembrando que o plantio de mudas, normalmente, que a Copasa, não são plantio de mudas de menor porte, são plantios de mudas de um metro e meio, justamente para garantir uma eficiência maior, um resultado melhor desse plantio. Pode passar. E aí, alguns resultados, já que a gente pode estar apresentando, isso aí, 2018 e 2019. Só de cercamento, 2019, esse prazo foi fechado no primeiro semestre, mas só em cercamento, nós já fizemos nesse período cerca de 700 mil metros de cercas em todo o Estado, naqueles municípios onde a gente já iniciou o processo, e um plantio de aproximadamente 375 mil mudas. nós ressaltamos novamente que isso é um resultado que a gente acredita que ele vai estar em um crescente constante. E, se nós compararmos, realmente houve um incremento desse investimento e que nós colocamos uma importância muito grande, construído junto com os municípios, junto com as comunidades. Pode passar. Isso aí também, outras ações que foram feitas, mas a gente mais, e que, inclusive, vão ser incrementadas e que devem ser implantadas lá em Carbonita, deputados, que seriam as bacias de contenção de enxurradas. Pode passar. Estudos já são ações da Copasa. Reservatórios de água de chuva. Essas tecnologias sociais a Copasa vai estar implantando nos municípios através de um convênio que foi feito com a Fundação Banco do Brasil, que entrou com uma contrapartida junto com a Copasa. O Copasa já vai estar investindo agora em 2019, 2020, cerca de 4,5 milhões com essas tecnologias, com a contrapartida da Fundação de mais um milhão para aumentar o número de unidades que a gente vai estar implantando no Estado. Pode passar. o Chuá, que o deputado comentou. O Chuá é um programa de longa vida na Copasa, mas que ele foi totalmente remodelado. Hoje, nós continuamos com o Chuá ambiental, o Chuá nos municípios, que tem um foco mais com relação do uso racional da água, do consumo da água, que são nas áreas urbanas e nas áreas onde nós temos aplicação do programa para o Mananciais, a gente tem o Chuá socioambiental. O Chuá socioambiental, ele trabalha com as escolas, mas com foco na preservação do Manancial. E essas escolas, é um trabalho que é feito nas escolas, que as escolas, elas recebem uma certificação, que são escolas amigas do meio ambiente, e são feitas uma série de atividades como reciclagem de óleo de cozinha, campanhas para estimular hábitos sustentáveis nas crianças, tipo reciclagem de lixo, coleta de lacres, de latinha de alumínio para troca com cadeiras de rodas. A gente tem um programa grande na compássia disso, programas que nós chamamos de trocas, se eu tenho alguma coisa que eu não uso, que não tem servidão para mim, eu posso estar promovendo a troca com outra pessoa que tem alguma coisa que eu possa estar utilizando e de maneira a reduzir o consumo, ou seja, a gente promover hábitos sustentáveis dentro das crianças e da população. Pode passar. pode passar, isso são algumas fotos. Plataformas de educação ambiental utilizando a arte, utilizando a pintura dos muros da escola que é feito junto com a Copasa, junto com os alunos da escola. Isso são algumas fotos já de ações que foram desenvolvidas em 2018 e 2019. Aí, pode passar. centro de educação ambiental, alguns centros estão sendo, além dos que já, que a Copasa já tem, dentro desse programa já foi instalado lá em Teoflotone mais um centro de educação ambiental, pode passar. E, os investimentos que foram realizados, que eu vou finalizar por aqui, que nós avaliamos, já investimos durante esse período, cerca de 20 milhões de reais, dentro daquela meta do 0,5% da receita, com todas essas atividades e, por último, só mais um, e que esperamos estar expandindo e estar realizando agora, em 2019, nesse período de 2019, 2020, todas essas ações com parceiros, com convênios, com investimentos da Copasa, de modo a realmente estar cada vez mais presente em todos os municípios. Eu acho que, para início das discussões, acho que já é o suficiente por aqui e, na medida que a gente for sendo demandado, a gente pode estar detalhando cada uma dessas ações e detalhando também como que a gente vai estar pensando daqui para frente. Muito obrigado. Agradecemos as considerações aqui trazidas pelo senhor Nelson Cunha Guimarães. Passo a palavra, nesse momento, à senhora Thais de Oliveira Lopes, assessora analista ambiental da gerência de apoio do IGAM. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria, em nome da Marília de Carvalho, diretora-geral do IGAM, de agradecer o convite e parabenizar a iniciativa, deputada Rosângela, deputada... E parabenizar também, agradecer a presença de todos que estão aqui, porque demonstra realmente o interesse da gente conseguir construir, porque política pública é feita assim. Não adianta quem está do lado de cá, no meu caso, na Secretaria de Meio Ambiente, no Instituto Mineiro de Direção das Águas, tentar propor uma política pública sem escutar os anseios do público-alvo dessa política. Então, parabenizar a todos que aqui demonstram interesse em discutir. O assunto realmente é muito delicado e vem agravando com o passar do tempo. Como o meu colega Nelson falou, não é uma situação isolada. O Norte de Minas, ele sofre mais, a gente sabe disso, mas é consequência de vários motivos, várias ações que o Brasil inteiro, o país inteiro, está passando por isso. E o que a gente viu, a Secretaria de Meio Ambiente e o IGAM, o que a gente viu no decorrer desses anos é que as ações isoladas não estão sendo suficientes. A gente, parabeniza a Copasa, a gente tem uma parceria muito boa, a gente sabe da importância do projeto para o Mananciais, mas a gente entendeu também que não adianta a sociedade civil ou as concessionárias de serviço público atuarem sozinhas. essas ações pulverizadas, pulverizadas, perdão, elas não alcançam o resultado que a gente quer. Todas essas ações, elas têm um resultado muito bom, mas eles são isolados. E o que a gente quer não é só medidas paliativas, o que a gente quer são as nossas nascentes cheias. O vídeo que o deputado trouxe aqui realmente dá até um aperto no coração a gente pensar o que a gente já teve e o que a gente está deixando, o que a gente tem, o que a gente está deixando para as futuras gerações. Então, o que a gente quer é isso, a gente quer as nossas nascentes cheias novamente. E aí, o que o IGAM propôs, lançou um projeto Somos Todos Água e a gente está trabalhando nele agora. Sei como cidadã que é muito difícil escutar mais um projeto, a gente escuta um projeto aqui, um projeto ali e a gente continua sem ver as nossas nascentes cheias. Mas o intuito desse projeto é justamente conduzir todas essas ações e projetos isolados. A gente quer guiar tanto a sociedade civil, instituições privadas, quanto as instituições públicas. A gente tem os planos diretores já das vacias, que a gente entende que, a partir do momento que a gente conseguir dar efetividade a esses planos diretores, a gente vai conseguir retomar aos poucos as nossas nascentes. É como se a gente não quisesse, não adianta a gente querer reinventar a roda. Já houve muitos estudos do que precisa ser feito, agora a gente precisa fazer. Então, esse projeto Somos Todos Águas, ele foi lançado em março na Semana do Meio Ambiente de 2019 e ele tem três eixos. Um é a conservação e a restauração da biodiversidade, o outro é o saneamento e a poluição das águas, para a gente evitar a poluição das águas, e o terceiro é a produção sustentável e o uso racional. O IEF trabalha junto com o IGAM na questão da biodiversidade e eles já estão mapeando quais são as prioridades para a gente começar a executar. O IGAM vai trabalhar no mapeamento das bacias da produção sustentável e do saneamento e controle de poluição. E, nesse mapeamento de quais são as prioridades, já consta os mananciais que são utilizados para abastecimento público, porque a gente sabe que, por questões de segurança e de saúde pública, como disse a deputada Rosângela, é uma das nossas maiores prioridades. A gente tem que ter um cuidado com a gente. A gente tem que ter a garantia, como dispõe a lei de política de recursos e isso, a gente tem que garantir o uso múltiplo, mas, como prioridade, a saúde, ela tem que ser reconhecida e tem que ser cumprida. Então, a nossa ideia é pegar todas essas boas ideias, como teve a Copasa, e tem muita sociedade civil, a gente tem muitas ONGs que trabalham junto com o IGAM e que fazem excelentes projetos, pegar todas essas ações, boas ideias, inclusive recursos. A gente tem hoje o recurso do Fidro e a gente pretende, estamos, sim, deputada, trabalhando na regulamentação da Lei Piau, que é justamente para a gente conseguir conduzir esse recurso para projetos dentro desses três eixos do Somos Todos Água. A gente entende que demorou um pouco, mas a gente percebeu o que a gente tem que organizar. A gente tem que se organizar e o IGAM está assumindo, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, essa função de coordenar as ações, seja das instituições privadas como das instituições públicas. Então, é muito bom poder estar aqui para realmente poder levar esses anseios e as dificuldades que a gente está vendo para dentro do IGAM, para a equipe técnica do IGAM poder discutir. O projeto teve um período de audiência pública, de consulta pública, que foi de 3 de maio a 3 de junho. E a gente já teve muitas contribuições da sociedade como um todo. Grande parte delas foi no sentido de educação ambiental e comunicação. A gente percebe que falta, às vezes, uma comunicação maior com a sociedade. Isso a Copasa já está contribuindo com as ações que ele trouxe, que o Nelson trouxe. E a gente percebe que a gente tem que aproximar mais a sociedade. A gente tenta buscar isso. Um dos questionamentos que a gente recebe muito dos comitês é que, quando a bacia entra em escassez hídrica, por muitas vezes, demora essa informação chegar. E o mais prejudicado é o pequeno produtor, que, às vezes, não consegue, não tem o tempo de adequar a sua captação de água e, às vezes, tem uma fiscalização injusta. Então, a gente percebe que, realmente, tanto nessas medidas imediatas, como a redução da captação de água, quanto numa coisa mais ampla, é construir algo efetivo realmente, a gente parar de trabalhar com ações isoladas, a gente precisa melhorar essa comunicação com a comunidade local. E o IGAM está, assim, à disposição de todo mundo que quiser contribuir ou relatar as dificuldades. O nosso Estado é imenso. Infelizmente, a gente não consegue enxergar as especificidades de cada comunidade, o que é uma dificuldade nossa. Então, a gente precisa, realmente, desse retorno e desses momentos para a gente discutir. Então, estou aqui à disposição no que eu puder ajudar para a gente conseguir contribuir isso e eu poder levar isso para esse novo projeto que me pesa falar mais um projeto, mas é a ideia de reunir todos esses e fazer dar mais efetividade. Não adianta a gente querer trabalhar, ah, vou trabalhar no córrego X. Não adianta, porque vai ter um outro fluente, um outro rio que, se ele não for cuidado também, a gente não vai conseguir o resultado que a gente quer. Então, os nossos rios são uma grande rede. A gente tem que cuidar de todos eles e aí a nossa ideia é conseguir organizar todas essas ações e vamos regulamentar a lei Pial, sim, porque a gente precisa desse recurso para poder fazer acontecer. É isso. Agradecemos as considerações importantes da senhora Thais de Oliveira Lopes e passo a palavra nesse momento ao senhor Rômulo José Soares Miranda, gerente de fiscalização econômica da Arsai. Primeiramente, bom dia. Quero saudar aqui a deputada Rosângela, deputado Marquinhos, parabenizar pela iniciativa, agradecer o convite em nome do doutor Gustavo, que não pôde comparecer. Quero passar para vocês um pouco do papel da entidade reguladora nessa questão ambiental. nós estamos em um setor que é muito interdisciplinar. Então, a gente envolve questões econômicas, questões políticas, questões ambientais e o ente regulador ele deve se atentar para isso. Então, pensando nisso, em consonância com a lei 12.513, já mencionada, a lei Piau, só fazendo um parênteses, a agência é uma agência nova, ela completou 10 anos agora em 2019, em agosto, e a primeira turma de concursados tem apenas cinco anos de casa. Então, é uma agência que está sendo construída e até nem é tão conhecida ainda, mas já temos algumas iniciativas no sentido de preservação ambiental, que é a questão dos incentivos aos prestadores, não somente na Copasa, mas também a Sesama, a Saia de Tabira, Juiz de Fora, que a gente também regula. a questão das bacias hidrográficas, já foi mencionada aqui, é uma questão complexa, porque envolve municípios que não necessariamente são prestados por serviços, e municípios cujos serviços não são prestados necessariamente por prestadores que são regulados pela Arçai. mas a gente tem que fazer a nossa parte, e pensando nisso, a gente, baseado na lei Pial, a gente desenhou um mecanismo que direciona recursos tarifários, então parte da arrecadação da Copasa, parte da receita, no montante de 0,5%, é direcionado anualmente para ações de proteção, preservação ambiental, no montante em torno de 20 milhões por ano, atualmente. Então, na revisão tarifária que teve em 2017, foram contemplados recursos. Não adianta discutir o passado, a gente tem que pensar no futuro, então a gente tem que começar iniciativas o mais rápido possível, pensar em novos projetos, e a entidade reguladora, ela está aí para isso. A gente tem iniciativas de incentivos a combate de perdas também, que são outras outras ações. Fazendo um breve histórico aqui, em 2017, durante a revisão, a gente construiu, junto com a Copasa, o programa de proteção de mananciais, com um cardápio de ações que a gente homologa, valida anualmente, de acordo com os gastos que o prestador apresenta nesse sentido. eu gostaria de parabenizar todo o envolvimento dos senhores, colocar a arçaia à disposição de todos. A gente é uma agência muito ainda pequena, a gente, para o serviço de fiscalização, a gente tem cinco fiscais apenas que vão a campo para fiscalizar 636 municípios, 639, na verdade, que tem três outros regulados, mas a gente já tem buscado iniciativas para aumentar a preservação e outras coisas. A gente se dispõe a responder aos senhores qualquer questão, receber denúncias, questionamentos, tem um canal de ouvidoria e vamos fazer o possível para casos como esse de poluição, casos nesse sentido, a gente busca fazer a regulação e a fiscalização. Eu agradeço. Passo a palavra. Agradecemos o senhor Rômulo José Soares Miranda pelas considerações importantes trazidas a esta comissão e convido nesse momento o senhor José João de Figueirão Oliveira, membro do comitê da Bacia do Rio Araçuaí para suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do deputado Marquinhos Lemos, da deputada Rosângela, cumprimentar os companheiros de mesa. Eu sou José João, ex-prefeito de Francisco Badaró de 2005 a 2012, atualmente secretário de governo da prefeitura de Francisco Badaró e sou membro do comitê da Bacia do Rio Araçuaí, o JQ2. Peço desculpa, estava aqui, eu vim aqui como ouvinte, estou de férias, vim aqui passando os dias com minhas filhas, tanto é que estou de traje de passeio, viu, Marcos? E fui pego de surpresa, convidado para estar participando aqui e agradeço. Como ex-prefeito, militando há mais de 30 anos na política, no Valdo de Jequitinhonha, eu agradeço essa oportunidade de estar colocando aqui algumas questões. A audiência hoje é para debater sobre o que tem sido feito pelas nascentes, mas eu queria colocar aqui uma questão que o que podemos fazer pelo que está morrendo, que já existe e já está morrendo. E o nosso Rio Araçuaí, que é um talvez um dos principais depois do Jequitinhonha, é o principal manancial do Valdo de Jequitinhonha e que se não for feito urgentemente alguma coisa, em menos de cinco anos o Rio Araçuaí já morreu. Vocês aqui de coluna dessa região lá de Diamantina, vocês estão localizados na caixa d'água do Rio Jequitinhonha. De lá que nasce o Jequitinhonha, é lá que nasce o Rio Araçuaí e eu estou lá embaixo no médio Jequitinhonha, que talvez é onde a coisa é mais complicada, Marquim conhece bem. Nós lá vivemos numa situação muito pior do que o Baixo Jequitinhonha, muito pior do que o Alto Jequitinhonha. A situação hídrica do médio Jequitinhonha é terrível. E aí me preocupa a situação de ver como o Rio Araçuaí está e o que está sendo feito, principalmente pela Copanó, porque o Rio Araçuaí é uma das garantias que a gente é uma das garantias que a gente podia ter de abastecimento de água para a nossa população e ele está acabando. E as poucas coisas que têm sido feitas na bacia do Rio Araçuaí que enchem a gente de esperança, de repente a gente tem a decepção de ver que foi para piorar. E quero aqui, Marquim, dar o exemplo da barragem do Rio Setúbal, que é um dos principais afluentes do Rio Araçuaí. Foi feito através da Rural Minas, uma barragem do Rio Araçuaí, do Rio Setúbal, lá no município de Genipapo de Minas. É onde abastece Francisco Badaró, abastece Genipapo, uma grande parte da população de Chapada do Norte e também uma grande parte da população do município de Araçuaí. Hoje, a água está lá sem condição nenhuma de uso, porque construíram a barragem de uma forma, talvez não da forma que devia. Nunca mais o Rio Setúbal teve uma água limpa. Qualquer cidadão que chegar hoje da barragem do Rio Setúbal e no Rio Araçuaí, a partir da Foz do Setúbal, até onde a deságua no Jequitinhon, lá no município de Araçuaí, tenha barro. Isso é qualquer época do ano. Foi construído pela Rural Minas. A situação piorou. A Rural Minas foi extinta. Hoje, nós não sabemos quem cuida da barragem do Setúbal. Nem isso nós sabemos para cobrar. Chega aqui, é Nematé, é a Ceapa? Qual o órgão que é? Nós não sabemos. É a Copanor? Nós não sabemos. E aí, a gente está vendo, Marquinhos, os principais afluentes morrendo. O Fanado, você conhece a história do Fanado, a história do Setúbal agora, e o Rio Araçuaí está indo embora. A situação do Araçuaí é tão complicada que, agora, em julho, o IGAM, através da Portaria 28, declarou situação de escassez hídrica superficial na montante da estação fluviométrica do PEGA, que está entre o município de Francisco Badaró e de Virgem da Lapa. Hoje, pelo IGAM, o IGAM reconhece que o Araçuaí não tem 30% da sua água que devia ter. Então, a coisa é bastante séria. Temos que discutir a questão das nascentes. Foi colocado aqui pelo representante da Copasa, de um programa. Agora, eu gostaria que esse programa chegasse primeiro nas regiões mais difíceis de abastecimento de água, como Jequitinhonha, como Mucuri e como Rio Doce. E nós somos de Jequitinhonha e não conhecíamos esse programa ainda, porque ele não chegou lá. Onde que esse programa está? Será que se não está em uma região que tem menos necessidade, mas talvez porque é mais fácil, está mais perto da imprensa, tem mais visibilidade? Então, eu gostaria de pedir aqui à Copasa que desse prioridade ao Jequitinhonha, ao médio, alto e baixo Jequitinhonha, que é onde nós vivemos as realmente demandas de água para a nossa população. E aí, vem outras... A gente podia falar aqui de tantas outras questões, como eu vejo o rio Gravatá, lá no município de Araçuaí, que até pouco tempo era a salvação do povo daquela região. o Gravatá está secando todo ano. Mais um afluente do Araçuaí já foi embora, que é o rio Gravatá, que nasce lá no município de Setubinha, naquela região lá. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis e, se não for tomada alguma providência, e aí eu tenho que ir aqui assumir também a minha culpa quando, há anos atrás, eu ainda prefeito, e que o governo do Estado nos chamava aqui em Belo Horizonte e dizia para a gente que estava criando uma tal de Copanó, que era a salvação das regiões secas. E eu aí tenho que assumir a minha culpa que levei essa ilusão para o meu povo, assinei um contrato de programa com a Copanó e vejo hoje lá o que nós estamos passando. Quantas vezes nós abrimos a torneira e cai água suja na torneira? Quantas vezes eu tenho, sinto culpa de ver, aí a gente tem que falar também, mas aproveitar e falar do saneamento. Foi derramado dinheiro no Valdo do Jaquitinhonha como nunca visto, e hoje posso dar como exemplo a minha cidade e tantas outras que nós temos lá uma estação de tratamento de esgoto pronta, mas que não tem nem acesso. Você não consegue chegar lá porque nenhum pontilhão fizeram no córrego os PVs todos lá sendo desmanchando lá no meio da cidade porque não ligaram a rede de esgoto. aí o povo foi, ligou esgoto na rede, chega lá na frente a fechar do PV e começa a transbordar esgoto, sobrando problema para a prefeitura, prefeituras pobres que vivem a cata de recursos pequenos e não tem recursos para resolver. Então, a gente precisa, gostaria aqui de pedir a Marquim, que é lá do nosso vale, que conhece, o sofrimento. Sabe a história de um município pobre que foi prefeito várias vezes de Carbonita e a deputada Rosângela que seja portador desse sofrimento do nosso lado do Jequitinhonha de mostrar a Copa Norte de que as coisas precisam acontecer. Nós sonhamos pelo menos com vida digna. E, quando eu falo em saneamento, eu fico preocupado porque, coincidentemente, ontem, peguei uma revista, está aqui comigo, a revista Rádio, coincidentemente, estava aqui na minha bolsa e li que, no final do governo Temer, foi publicado a MP868 do Marco Regulatório do Saneamento, ela venceu em junho, em 48 horas, na calada da noite, sem ninguém saber, foi aprovado pelo Senado Federal e já está lá na Câmara para privatizar o saneamento. Agora, vocês que são de coluna, vocês que são lá de Carbonita, eu de Francisco Badaró, já pensou nós com saneamento e aí entra água, nós com saneamento básico, privatizado, aí que nós vamos ser realmente esquecidos. Podem ter certeza disso. E aí eu li aqui na revista que o Marco Regulatório da Água é uma exigência dos fabricantes de bebida, porque a água é o produto mais caro na fabricação de bebida. Isso deixa a gente triste e muito preocupado. Nós que há muitos anos militamos na política de Jequitionha, que sempre ouvimos falar que o Jequitionha era o valo da miséria, depois começamos a ouvir falar que era o valo da esperança e, às vezes, estendi, eu penso, será a Jequitionha não está se transformando no valo da decepção. Infelizmente, tenho que colocar isso aqui. E, como membro do comitê do Rio Araçuaí, eu gostaria de pedir aos responsáveis, aos representantes dessa comissão, Marquinhos, te parabenizar pela iniciativa, mas que olhe com carinho pelo Rio Araçuaí, que são milhares e milhares de habitantes de Jequitionha que vivem e precisam da água do Rio Araçuaí. Vamos preocupar com as nascentes, precisamos recuperar as nossas nascentes, mas precisamos, antes de tudo, não deixar morrer o pouco que nós temos. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor José João pelas considerações aqui trazidas. Realmente, é muito preocupante, senhor José João, que esses programas têm que chegar realmente naqueles lugares que, mais necessitado, que hoje nós temos visto aí, que é o norte de Minas, que é a região de vocês. Então, nós temos aí que solicitar aqui os órgãos que realmente atendam a região. E gostaria de deixar uma pergunta, onde é que esses programas estão acontecendo? Quais as cidades que esclareçam para nós, para que nós possamos aqui também ter informações de onde que estão acontecendo esses programas que foram apresentados aqui? Nesse momento, concedo a palavra para o senhor Edivan Silva Soares, presidente da Câmara Municipal de Diamantina. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o deputado Marquinhos, a deputada Rosângela Reis, e, primeiramente, parabenizar o deputado Marquinhos, o autor do requerimento dessa audiência e deixar aqui registrado, Marquinhos, a importância dessa audiência pública, uma pauta de tamanho e relevância para nós que temos Copanor e Copasa como os operadores de saneamentos e abastecimento de água. Eu, como presidente da Câmara Municipal de Diamantina, eu preciso registrar aqui, aproveitando a presença aqui do Nelson Cunha Guimarães, superintendente de meio ambiente da Copasa, senhor Nelson, aproveitando sua presença e já deixar um pedido de socorro, Diamantina, hoje, vou falar especificadamente de Diamantina, o qual eu tenho propriedade, conhecimento, acompanho muito de perto da realidade atual da cidade. É uma cidade, um município que temos dez distritos e cem povoados, os quais Copasa só opera na sede. Então, esses dez distritos e, acredito que, pelo menos, uns 60 povoados, porque tem a quantidade limite que a Copanor opera, são operados pela Copanor. e hoje, graças a Deus, nós ainda não vivemos lá em Diamantina essa questão de crise hídrica, essa preocupação, como o João aqui citou, nós ainda estamos com esse conforto que os mananciais lá, a gente em Diamantina, a Copasa ainda tem opção da captação de água lá na sede. Já nos distritos e povoados, a gente vive um drama que todos eles, a captação de água é via poço artesiano. Problema esse que eu vejo que é muito mais fácil da Copanor resolver. Para falar da Copasa na sede, eu estou até gerente de uma empresa que é terceirizada da Copasa, acompanho muito de perto, não deixo de ter as falhas, senhor Nelson, não deixo de ter as falhas, assim como toda empresa, mas ainda assim temos que parabenizar, a Copasa hoje está com investimento lá em Diamantina de cerca de quase 20 milhões e aqueles problemas atuais que a cidade passa com o abastecimento de água e saneamento, vejo eu que esse investimento vai sanar pelo menos ali 80, 90% dos mesmos. já nos distritos e povoados, a Copanor é muito falha, e aproveitando aqui a presença do senhor Romulo, que é o fiscalizador, o gerente de fiscalização da SAI, empresa reguladora, nós temos esse grande problema lá, senhor Romulo, com as tarifas nos distritos e povoados, sabendo das regiões carentes que temos lá, e também sabemos do serviço que é muito mal prestado. e eu tenho propriedade para falar que a gente esbarra no problema de gestão, porque quando trata-se de abastecimento a poço artesiano, por semana a gente tem lá cerca de, no mínimo, reclamação de três, quatro povoados com falta de água, e tudo se resume em bombas queimadas. A gente não vê um povoado ou um distrito lá que a gerência da Copanor lá em Diamantina, e vejo eu também, até por trabalhar diretamente com eles, o núcleo operacional da Copanor em Diamantina, ele tem uma rede de extensão muito grande. O núcleo de Diamantina, ele atende cerca de, no mínimo, dez municípios. É o núcleo de Diamantina que é responsável. Então, ou seja, eles não conseguem abranger toda a demanda que chega para a Copanor. Então, às vezes, a gente chega com a reclamação na Copanor de falta de água em X distrito, e eles estão atendendo outro município. Então, é questão de a gente ver mecanismos de investimentos. Semana passada, por exemplo, eu tive reclamações lá de dois povoados que tinham uma semana sem abastecimento de água, por motivo de bomba queimada. E a Copanor não consegue ter um planejamento de ter uma bomba reserva. Se a gente trouxer essa discussão aqui que havia investimento de Copanor e não achava água nos postos artesianos, era um problema muito mais difícil de ser sanado. Mas, quando a gente fala de bomba queimada, eu acho que é problema, é o mínimo, se for colocar aqui o problema que o João passa lá em Jequitinhonha e tantos outros municípios que estão com as nascentes secando a cada dia mais. Então, eu quero deixar aqui o meu pedido de socorro, que a gente cobre mais a intervenção da deputada Rosângela Reis, do deputado Marquinhos, que a gente continue com essa discussão, com as cobranças, para que possamos sanar aí esses problemas que enfrentamos no município de Diamantina. Estou falando especificamente de Diamantina, mas estava vindo, encontrei com os vereadores e prefeito de Couto Magalhães de Minas. Semana passada teve manifestação por falta de água também de Copanó. Então, eu vejo que há alguns problemas pequenos diante muitos que muitos municípios passam. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite da deputada Rosângela, da deputada Marquinhos, agradecer e parabenizar mais uma vez pela iniciativa de vocês. É de grande valia. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradecemos o senhor Edivan pelas considerações e passo a palavra para o último convidado, o senhor Fábio Pinheiro do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Coluna. E, posterior, nós passaremos aos debates ao qual ouviremos os senhores que estão aí na plateia. Nós já temos sete inscritos, quem quiser fazer a sua manifestação pode procurar a nossa assessoria técnica para se inscrever. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, o Marquinho, bom dia, a Rosângela. Quero agradecer pelo convite e vou fazer um breve relato do que eu tenho aqui. Fazem... Vou... A Copasa faz capsação, tratamento de distribuição de água em minha cidade há 41 anos. Sempre foi através de poços profundos. A concessão está vencida desde 2005 e vem sendo renovada literalmente pela Copasa desde então. Existem alguns poços que já se esgotaram. Aproximadamente dois meses os reservatórios estão sendo abastecidos através de caminhões pipa que estão trazendo água da cidade de Itamarandiba a 54 quilômetros. São José do Jacuri a 25 quilômetros. E São Pedro e São João Evangelista a 75 quilômetros. Porque existem não estão dando conta da demanda. realizando na Câmara Municipal no ano de 2015 reuniu com a representante da Copasa e a população deixou bem claro que não aceita não está sendo feito os problemas de direito. Infelizmente o rio de nossa cidade estão completamente poluídos pois não existe tratamento de esgoto e o mesmo lançando diretamente nos rios. Propos a Copasa que construiu um reservatório de água tipo represas nas arredores. A cidade existe um rio que não recebe esgoto mas os representantes da empresa disse que não existe nenhum estudo neste sentido e que a capitalização continuará com essa. Diante do tudo que expus gostaria que essas comissões interessassem em nosso favor pois a água é bem essencial e nada for feito em um futuro bem próximo estamos completamente desabastecidos. Quero agradecer o Carlinho e a Rosângela pelo convite e esperam a reação do representante da Copasa aqui. Obrigado a todos. Agradecemos o senhor Fábio Pinheiro estamos agora na fase dos debates convido cada participante para fazer uso do microfone ao lado e que possa aí dizer o nome e a instituição que representa nome completo isso para que a nossa assessoria possa fazer o registro aqui de todos os participantes convido nesse momento o senhor Rogério Fernando da Câmara Municipal de Serro Rogério Fernando Rio dizer o nome completo Rogério no microfone ao lado e a instituição que representa primeiramente bom dia a todos cumprimento a mesa em nome da Câmara Municipal de Serro eu sou vereador Rogério Fernando Ramos Moreira Silva mais conhecido como Rogério Silivano sou do distrito de Três Barras, e eu vim falar sobre a Copanó aqui. A Copanó hoje atua dentro de três distritos do nosso município lá e quer entrar em alguns outros, só que a população não aceitou a entrada da Copanó devido à má gestão dela no município. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao que representa a Copanó e também o representante da Copasa a respeito, já que o tema hoje, que é justamente falando sobre mananciais, recuperação, proteção de nascentes afluentes, chega a ser até um crime ambiental que a Copanó vem cometendo no distrito de Pedro Lessa, julgando o esgoto diretamente no rio Cabassaco, atingindo a comunidade quilombola do Baú e muitos outros distritos abaixo. Um crime ambiental mesmo. E também sobre a má gestão da Copanó em Milho Verde, São Gonçalo e Rio das Pedras, com o desabastecimento, contas absurdas. E, infelizmente, está sem credibilidade essa empresa no nosso município. Eu gostaria de saber, de vocês, representantes da Copanó, qual é o plano em relação ao município de Serro e esses distritos que ela atua em relação ao esgoto, que é julgado diretamente no rio Cabassaco, para ser mais preciso, o esgoto da comunidade de Pedro Lessa. E Milho Verde, o desabastecimento, a população paga contas absurdas de cara e não tem qualidade na água. E também, São Gonçalo, do Rio das Pedras, eu gostaria de saber de vocês qual é a atuação, o que vocês têm previsto para a nossa região, para melhorar o sistema de gestão da empresa de vocês. Eu fiz a pergunta, como é que funciona? Eu gostaria só de deixar depois a resposta a essas perguntas que possam ser feitas posteriormente, para ter agilidade aqui no nosso trabalho. Então, você pode aguardar que, posteriormente, no final, serão respondidas. Gostaria que cada convidado anotasse essas perguntas, para que depois possam ser respondidas no conjunto. Tranquilo. E também tem uma proposta. Por que, em vez de ETS, por serem distritos tão pequenos, por que não a implantação, igual foi dito anteriormente, e de forças ecológicas, com um potencial poluidor muito menor do que essas ETS que não funcionam, que estamos vendo lá no distrito e nos municípios que vocês representam? A população cobra solução com urgência, chega a ser desumano. Mas é isso. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. A gente já tentou resolver na esfera municipal, não teve como, já levou o caso do esgoto até no Ministério Público, na cidade de Serro. Aí a gente tomou a esfera estadual para tentar solucionar tais problemas. Obrigado. Agradecemos a participação do Rogério Fernando, vereador aqui da cidade de Serro. Convido, nesse momento, o senhor Paulo de Tarso Reis Araújo, vereador da cidade de Serro. Bom dia a todos. Eu saúdo a mesa em nome da deputada Rosângela, deputado Marquinhos, sou vereador da Câmara Municipal do Serro. E aqui eu queria fazer uma pergunta exatamente para a Copasa. Hoje nós temos a Lei 12.651, que é o Código Florestal, no qual determina que rios de até menos de 10 metros tenham 30 metros de recomposição florestal. Nós temos o Rio do Peixe, onde a água é captada há aproximadamente 40 anos, e a margem direita do rio, no sentido do condado, é totalmente desmatada, pois entram dentro do rio para descedentar, contaminam essas águas com dejetos fecais. E eu queria propor aqui talvez uma solução. Muitas vezes os fazendeiros, talvez queiram até fazer essa recomposição, mas não têm recurso financeiro. A Copasa, não sei como poderia agilizar, fazer um financiamento para esse pessoal, para que se cumpra a lei e que nós tenhamos a manutenção do nosso recurso hídrico. É um rio que, cada dia mais, vocês podem comprovar, em loco, está se definhando, quase morrendo. E, pura e simplesmente, se nós fizermos essa recomposição das matas ciliares ao longo das duas margens, como determina a lei, já existe uma lei com essa previsibilidade, eu posso garantir ao senhor que nós teremos melhores condições na água lá. Outra coisa que eu gostaria de fazer uma consideração, que o Serro, hoje, ela tem a ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto, mas, mesmo assim, a Copasa tem lançado dejetos no rio 4 Vintens, poluindo uma fonte importante de água do nosso município. Uma água que, futuramente, poderia ser, inclusive, utilizada no abastecimento da nossa comunidade. porque, do jeito que está, se nós não mudarmos, vamos ter, sem dúvida, a morte dos rios. Eu quero só fazer um comentário muito rápido, eu corroboro com a sua palavra que nós estamos em mudanças climáticas e eu comprovo isso, que eu servi na Amazônia como militar do Exército Brasileiro, e, em 96, eu ia para Belém, era 1.600 quilômetros de floresta amazônica. Em 2012, eu retornei, foram 1.600 quilômetros de mata desmatada, tudo virou campo de boi branco e soja. Na mesma hora, eu falei para a minha esposa, vai haver seca na nossa região. E é o que nós estamos coletando hoje. Então, eu acho que tem que ser feita essas ações pontuais nos rios. A Copasa, ela arrecada muito dinheiro na nossa comunidade e não investe absolutamente nada. Elogio os trabalhos que são feitos em outras comunidades e incito que a Copasa esteja com ações emergenciais no cerro, porque a demanda é urgente, senão, daqui a pouco, nós não teremos água nem para beber. E a última consideração que quero fazer, a qualidade da água tratada, infelizmente, está muito a desejar. Eu trabalho na microbiologia, coloco um copo de água na estufa, seca, vira lama. Eu tenho uma tia que tem um filtro dos Estados Unidos. vem o filtro de lá, coloca quatro dias depois, pura lama. Isso, uma água tratada, que é potável, que já foi filtrada, etc. Então, nós estamos pagando caro para um serviço e estamos recebendo um serviço de péssima qualidade. Então, eu gostaria que isso fosse levado à Copasa e trazido melhoria para a nossa comunidade. E agradeço a toda a ação da mesa. Muito obrigado. Agradecemos o vereador Paulo de Tarso pela sua participação. E convido, nesse momento, o senhor Márcio Rodrigues. Márcio, por favor, dizer o nome completo e a instituição a que representa. Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Rodrigues, sou de Serro, vereador da Câmara Municipal de Serro. E estou aqui também para representar os distritos ali, como disse bem o vereador Rogério, distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, na qual eu sou morador, São Gonçalo do Rio das Pedras, moro ali a sete quilômetros de milho verde, na qual vem sofrendo também com o abastecimento de água entre a dependência da Copa Nor e, hoje, em São Gonçalo do Rio das Pedras, onde eu moro, a Copa Nor está para atuar ali que, desde 2009, um convênio com a Prefeitura Municipal de Serro, que, na época, era o prefeito Guilherme Simões, que assinou um convênio e, na qual você me referiu também, na mesma época, assinou um convênio. Eu acho que foi uma grande... Me desculpe a palavra burrice, porque, hoje, o que o pessoal vive sofrer com o abastecimento de água em relação à Copa Nor, porque eles poderiam, sim, fazer um serviço melhor, mas parece que não importa com a comunidade, não importa como o pessoal está vivendo ali, porque nós, em São Gonçalo, vivemos ali um desabastecimento de água sem necessidade, porque os postos, as bombas queimam, igual disse ali também o vereador aqui, presidente da Câmara de Diamantina, as bombas nossas lá queimam também, não tem manutenção. Um pessoal parece, com desculpa da palavra também que vou dizer, incompetente, eu digo as palavras, são as palavras fortes? São, mas parecem pessoas incompetentes ali que não conseguem resolver um problema de bomba queimada ali no local, coisa fácil, que eu não sou técnico, não sou nada, e eu mesmo vou lá e consigo arrumar alguns detalhes lá para não ver a comunidade passando uma falta de abastecimento naquela que estão passando ali em São Gonçalo. Hoje nós estamos lá como necessitando de caminhão-pipa para pegar água da Copasa de Seu para abastecer Milho Verde e abastecer São Gonçalo, na qual os caminhões não conseguem abastecer, que é uma coisa que não resolve o problema. Nós temos o rio Capivari, que nasce no pico do Itambé, tem quantidade e qualidade de água que conseguem abastecer São Gonçalo e Milho Verde sem necessidade de poços artesianos. Esses poços artesianos, eles, às vezes, puxam a água para baixo. Aí não temos a nascente de água, os rios estão secando. Por quê? Vários poços artesianos sendo furados em local que temos aí condições de puxarmos a água para a gravidade. Temos água lá com qualidade e quantidade. Então, está aqui a minha indignação que poderíamos estar puxando água lá do rio Capivari para atender a comunidade de Milho Verde e São Gonçalo e alguns outros distritos aí. Eu agradeço a oportunidade. Muito bom dia a todos. Agradecemos o senhor Márcio Rodrigues e convido o senhor José Souza, Correia dos Santos, vereador. Posteriormente, eu convido o senhor Reginaldo Santos Simão, vereador de coluna. Bom dia a todos. Eu sou o Josué Souza, Correia dos Santos, vereador da cidade de Seu. Cumprimento a mesa em nome do Marquinho, deputado. A senhora Rosane, deputada também. Em nome da mesa, convido todos os nossos ouvintes aqui. a nossa preocupação com o Vale de Quitiônia. Nós vamos falar em geral, porque nós temos mais peso. Porque nós falarmos só na cidade, só nós não temos peso. Quando o governo sentir, eu vou falar do nosso sofrimento aqui no Vale de Quitiônia. Igual era dito antigamente, Vale da Miséria. Estava voltando a ser da miséria de água mesmo. Por quê? O lugar que não tem água, a gente não tem saúde, não tem vida, não tem nada. Então, eu conheço Marquinho. A gente tem mais de 15 anos que a gente veio lá no território da cidadania que a gente representava a cidade do Cerro lá. Aquele rio que secou chegando em Turmalino. O rio que ia ponte deve ter mais de 30 metros de comprimento. Tinha que ter um parque lá onde é que o pessoal ia para divertir no fim de semana. Hoje a gente vê só a areia lá. Então, é verdade, ninguém está aqui para ir falar mentira. Nós não estamos julgando piedade em ninguém mais. O governo tem piedade em nós. Nós estamos sofrendo, nós estamos virando lagartixa. Lagartixa que vive sem água, não vive sem água, não. Então, nós estamos falando para a cidade do Cerro. Por quê? A Copasa lá, infelizmente, vocês me desculpem, é uma vergonha. Por quê? Não tem um reservatório. O rio está lá, a bomba está puxando areia lá. Na época da séria, tem dia que precisa ter de eliminar. Ah, não pode ligar, a bomba está a hora, a bomba queima toda hora. Por que que tem, fala que tem tanto dinheiro? Isso foi um projeto, nós não entendíamos o que é projeto, é um projeto mal feito. Talvez, não sei o que que aconteceu aqui, na época que faz um projeto, tem que fazer bem feito, elaborado. Podia pensar que um dia o rio ia ter problema de secar. Outra coisa que dói o coração da gente, tem o meio ambiente lá, está lá 24 horas, por que que deixa desmatar as cabeceiras do Ritudo? Agora, como nós não temos recursos? Foram lá os grandes empresários, desmataram a mata nativa para plantar a calipe. Arqueiros e arqueiros, oi faz cavão lá em cima da nossa mata do rio do peixe. Como não arranquece a calipe para poder recompor isso aí? É numa ladeira que nem tratou de esteira, desce. Como que nós vamos acabar com essa calipe para poder recompor as matas? Então, peço que a Copaz toma previdência disso, o meio ambiente, a população em geral, que nós todo mundo somos responsáveis por isso. Por que? Se hoje nós temos, pode fazer o uso da palavra, nós temos que defender enquanto temos. O que que vai ser de nossas crianças, o futuro das crianças quando crescer? Sem água. Outra coisa, descalos no cerro. Os cães da Copaz, igual a Paula de Taça colocou aqui, os cães da Copaz são muito antigos, tabulação de ferro. O que está saindo da caxugeira toda é ferrujo, os cães da Podreza a gente está bebendo é ferrujo. A gente bebe mais ferrujo do que feijão que a gente come hoje lá na Copaz do Silvio. A gente tem que ter medo de tomar água lá, porque não tem outra. A gente não aguenta porque é pobre, os pessoal é tudo carentes, não aguenta comprar água, pode beber, tem que beber água, acho isso mesmo. Põe no filtro, o filtro não aguenta filtrar água. O que que pode ser feito o governo olhando para o nosso lado se não pode ter um projeto petróleo, essa tabulação, igual a Fé de Diamantino. Diamantinos pegaram água lá, tabulação, tudo de prática hoje. Hoje não vai ter esse problema de quando apodrecer lá por debaixo da terra. Então, depois que vai apodrecer tudo que vai correr atrás, muitos de gente podem estar com o problema sério de saúde e o problema de água. Também, que pode ser. Então, nós fazemos o nosso apelo aqui. Refrorestamento do leite do rio. Deixe de fazer reforestamento para ele ir lá para não pegar banqueado porque quando não cunha de leite, para ele não pegar fazendeiro também. Outra coisa que o meio ambiente tinha de olhar para nós. Nossa cidade do céu, não sei se por lá acontece. Fazendeiro aplicando agrotóxico na leite do rio, onde é que vai para nós, Copazes. O meio ambiente está lá. Se fosse um pequeno que fosse plantar um pé de milho, não ia ser multado. Mas como é para o fazendeiro, faz de conta que não está nem ouvindo isso. Não está nem vindo. Então, nós pedimos apelo para o meio ambiente trabalhar mais, olhar mais, ter mais responsabilidade que o nosso. Porque o pequeno não pode cortar um pé de samambai lá que está multado. Agora o outro, o grandão lá, porque tem dinheiro, é bonitão. Eles podem fazer de tudo errado e eles fingem que não está vindo. Então, nós pedimos apoio das autoridades, competentes, governo, as três esferas do governo que tomam conta, governo municipal, associações, sindicatos, as igrejas. O padre era para ele estar aqui para ajudar nós. As igrejas, tudo ajudar aqui. Porque se todo mundo caminhar junto. Porque um sozinho não fala, não, mas se todo mundo caminhar junto, o Unifor, para ele ver o que vai ser feito. Enquanto é tempo. Porque nós tomamos, é gritante, é preocupante o problema de água. Outra coisa também, que as prefeituras, em geral, não estou falando mal de prefeito não, mas que os prefeitos tomam mais responsabilidade, que nós temos comunidade que não tem água, tem gente buscando água no burro, menino pequeno buscando água na cabeça e tem postos anestesion que é para poder ser furado até hoje, não aconteceu isso. Que alguém que for responsável, que cobra mais. Prefeito, por que tem esses projetos e não sai do papel? Só fica no papel. Isso é engano que a gente vive enganado. Então, a gente tem água, a gente não tem saúde. Por quê? Quando esses movimentos estiverem grandes, o que vai ter? Problema sério com a Luna? Não vai ter dinheiro para tratar da saúde desse tanto de gente que vier sofrer para o mundo afora. Porque nós estamos sofrendo com problema de água sério. Então, tomam as previdências, fecharam as nascentes, viveram de muda. Não ir muda daqui para lá. Falaram, vou fazer muda lá nas grandes mineradoras. Não, vamos fazer mudas nos próprios municípios que geram emprego e renda para o município. Porque um caminhão de muda sai de tal lugar, e quando chegam lá, as municípios estão até mortos. E nunca fazem esse forestamento. Fechamento nascente, pelo amor de Deus, fechamento nascente era para ser para ontem. Porque já saiu muitos projetos de fechamento nascente, mas fica no meio da estrada. Para nós não chega. Parece que tem um vento que tira para um lado, assim, não chega em nossa mão. Então, é muito preocupante. Desculpe que eu falo muito se vocês deixassem que eu ia falar o resto do dia, porque tem que cobrar, tem que cobrar mesmo. Rede esgoto. É um absurdo que eles cobram da gente. A rede esgoto, 40% é rede esgoto. Não tem tratamento de esgoto direito. É rede esgoto caindo dentro do rio nosso lá. Meio da cidade, porque as pessoas, olha, é de classe mais alta, caem no meio da cidade, o meio da cidade fala de conta que a gente está vendo. Copaça também, nossa cidade do Senhor, fala de conta que a gente está vendo. Então, nós precisamos cobrar mais da Copaça, porque nós pagamos imposto. 70% do esgoto do Senhor não é tratado. Faz uma rede esgoto, assim, que passa no loteamento, chega lá no meio do paro do vizinho, o tabulante, ela vai estourar no meio do rio lá. Como nós ficamos nessa situação? Então, peço aos senhores deputados que olhem para o nosso lado, que o trem não está fácil para nós não. A situação está preta. Está preta sem queimar. Então, vamos todo mundo trabalhar juntos, vamos fazer a diante. Outra coisa, não é hora não. Sou deputado, vamos aproveitar. Vamos aproveitar e lavar roupa suja mesmo. Vou ir de lavar roupa suja. Os senhores criam um projeto lá em cima, que aqui programa luz para todos, porque nós hoje, nós somos pequenos. Nós vamos pedir uma luz para o governo hoje, nós temos que pagar. Nós não temos condição de pagar. nós vamos morrer no escuro. Então, passando essa audiência aqui, o senhor pode prevenir outra que nós estamos aqui à disposição para poder contribuir, cobrar mesmo, porque nós não aguentamos. O governo quer que nós fique na roça, mas que estrutura nós temos? Meio ambiente prejudica nós. Não pode fazer uma estrada que tem multa. Não pode tirar um cascaio que tem multa. Vocês têm que ajudar a eliminar essas multas. Nós temos que trabalhar regular e não irregular, mas também travar a gente para poder viver lá no campo. É uma tristeza. Nós não podemos fazer uma estrada, nós não podemos tirar uma água de mangueira que tem multa. Então, tudo tem multa. Como é que nós vamos ver? Nós vamos lá. Eu comprei um pedacinho de terra ali, tem minha fazenda lá, do outro lado ali. Eu estou precisando de uma luz rural. Não, vocês têm que pagar. Quando eu fui à pressão na Semig, 18 mil reais para ele colocar uma luz. Qual é o povo que tem 18 mil? Vamos morrer no escuro. Então, o governo tem que ganhar mais para o nosso lado, saber que nós queremos viver na roça. Uma pessoa na roça gera 10 empregos. Nós representamos a agricultura familiar. Os agricultores familiares estão sofrendo. Não é preciso de irrigação. Não tem como viver em uma roça sem ter estrutura nenhuma. Então, eu dei meu apelo aqui. o que for poder contribuir. Nós estamos aqui para poder contribuir. Mas nós queremos ver ações do governo também. Porque, senão, como é que nós ficamos? Nós estamos cansados de esperança. Vemos na esperança e moramos na esperança. Muitas doenças que acontecem da gente, a gente ouve muita coisa e não acontece nada. Então, nós temos que ter esperança e ver acontecer as coisas. As coisas estão difíceis. Tem, Cristo tem. Mas tem muitos caminhos que tem jeito de eliminar a metade. Me desculpe, eu tenho que falar muito. Se precisar falar para me chamar, nós estamos aqui à disposição porque eu converso meio pouco. Porque é hora da gente reivindicar o nosso dinheiro de aqui. Então, muito obrigado. Agradecemos o vereador José Souza e quero aqui parabenizar pela sua atuação. O vereador que realmente aqui é que é a casa do povo e que é a caixa de ressonância da sociedade. Que as lideranças venham com vocês, vieram e andaram de longe para estar aqui, para participar e para falar aqui junto aos órgãos competentes do Estado de Minas Gerais. Então, vocês aqui, para nós, são preciosidades porque isso dá a força para que o deputado aqui, que representa a região de vocês, o deputado Marquinho Lemos, que vai aqui trabalhar em prol da região. E conte também comigo nesta comissão, o deputado Marquinhos é o vice-presidente desta comissão aqui, eu estou na presidência, pode contar comigo, Marquinhos, para que nós possamos juntos cobrar de onde é de direito, nós possamos cobrar. Então, que nós abracemos essa causa e essa luta em prol da região do Vale de Aquitinhonha. convido nesse momento o senhor Reginaldo Santos Simão, vereador de coluna. Um bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a ilustre deputada Rosângela Reis, o nosso ilustre deputado Marquinhos, que é da nossa região, em nome deles cumprimentar todas as autoridades que estão aqui presentes em busca dos objetivos para nossas regiões. Eu queria deixar uma colocação aqui para o nosso representante da Copasa, pelo descaso que a gente tem lá em Coluna, como todas as autoridades falaram aí da sua cidade, lá em Coluna também conosco não são diferentes. Como o nosso presidente da Câmara citou, os caminhões estão buscando água em Tamarandiba, em São João Evangelista, em São Pedro. E o pior, estão tirando os nossos vizinhos que também não estão tendo, que lá também não estão tendo fatura de água. O que a gente queria fazer? A Copasa, o nosso representante, vê-se quem, com o órgão responsável da nossa cidade, para tomar umas providências, que o nosso povo é um povo muito sofrido, e estamos passando por várias dificuldades de água, e quero deixar uma colocação para o nosso deputado e para a nossa deputada, para todos da casa aqui, que a gente tem uma verba aqui, pendente, que sai um poço artesiano para a minha comunidade, dos Piaus, inclusive o nosso deputado esteve lá, a nossa comunidade lá hoje, às vezes tem gente que fica criança sem ir na escola por falta de água, e tem uma verba que o nosso prefeito está esperando de um poço artesiano, de uma emenda, não sei de qual deputado, se é do nosso, do Mauro Lopes, não sei de qual deputado, que não foi paga, se vocês pudessem agilizar aí, ver o que poderia ser feito para a gente, nós íamos agradecer muito, e dizer do prazer, deputado Marquinhos, da gente ter um deputado da nossa região, parabenizar pela iniciativa que a vossa excelência teve, de estar marcando essa audiência, agradecer aos nossos vereadores, que a gente saiu da nossa cidade hoje, uma e meia da manhã, correndo risco de vida na estrada, nessa BR-381, que não está duplicada ainda, que é um perigo, todos vocês passam nela, sabem, do perigo que a gente passa ali, por causa da relevância, que é um caso muito importante, a água é vida, e nós estamos ficando sem vida, nós estamos na divisa do Jequitinhonha com o Rio Doce, o nosso rio está morrendo, o Rio Doce que deságua no... o Suassuí, é o nosso rio que deságua no Rio Doce, está morrendo, então, quer dizer, gostaria do esforço de vocês, do ilustre representante da Copasa, para tomar as providências lá com o funcionário nosso da Copasa, que a gente já cobrou, e o pior, não tem água, e, às vezes, a gente presencia muitos perdiços de água da própria Copasa na cidade, estoura um cano que vaza água a noite toda, eles não estão nem aí, funcionário chega à noite de oito, nove horas, e, às vezes, tem dia que meus colegas vereadores estão aqui, são testemunhas disso, criança deixa de ir na escola porque a mãe não tem uma água para dar um banho na criança, isso é uma coisa lamentável, muito triste, então, eu agradeço pela oportunidade, e agradeço a todos vocês, e que, vejam o que possa fazer, por Coluna, e por todas as cidades que estão precisando, muito obrigado a todos, e obrigado pela oportunidade, e eu esqueci, diz de ir, peço desculpas, eu sou vereador da Câmara Municipal de Coluna, estamos aí, muito obrigado a todos, viu? Agradecemos o vereador Reginaldo dos Santos pelas suas considerações, passo a palavra ao senhor Geraldo Alves Cordeiro, vereador de Turmalina, não, 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 cumprimento a mesa, na pessoa da debutada e presidente, senhora Rosângela Reis, cumprimento os presentes, meu bom dia, estou vice-presidente e vereador da Câmara Municipal de Turmalina, Minas Gerais, inicio aqui, triste, com tantos depoimentos, antes de mim aqui, falando da situação do Vale de Quitinhonha, o que eu vou falar aqui sobre o município de Turmalina, eu sei que não é diferente das cidades de Minas Novas, de Chapada, que todos aqui se lembram da grande crise que houve em Chapada, o deputado Marquinhos conhece bem por ser da região, como aqui também o assessor do deputado Duarte, o senhor Dorizete, também é da região de Turmalina, conhece também a situação. Nós temos aqui, senhora deputada, isso aqui foi um diagnóstico levantado em 2016, e aí a gente criou essa cartilha através do legislativo daquela época, em 2017. Aqui cita a situação triste hoje do município de Turmalina, mas posso dizer também que de todos os arredores ali das cidades vizinhas. Infelizmente, quando o senhor José João disse que o Rio Arasfai está morrendo, com certeza. Nesse relatório aqui fala que 90% das nascentes, dos afluentes do Rio, que são corcos e ribeirões, já secaram. Então, senhor Nelson, me dirijo agora à sua pessoa, enquanto representante da Copasa. Eu acho o projeto Pró-Municiais ainda um projeto acanhado pelo tamanho da crise que enfrenta todos os municípios. Infelizmente, eu acho um projeto acanhado, mesmo sabendo que uma recuperação de uma nascente, ela delonga tempo. Mesmo sabendo disso, é muito fácil a gente acabar com a nascente, mas depois, para que ela volte, a gente sabe que ela delonga tempo. Mas o projeto é, sim, muito acanhado. Precisamos, uso desse momento também, senhora deputada e deputado Marquinhos, para a gente cobrar também em que haja o envolvimento das empresas de reflorestamento. Eu acho que elas também têm que participar também dessa recuperação de nascentes. Mas, enquanto a Copasa e Copanó, que são empresas, vamos dizer, vendedoras de água, elas precisam envolver. E, se tem que envolver outras empresas, que a própria Copasa, que a própria Copanó, que também ajude. Às vezes, nós queremos falar dos municípios, gestores, mas nós sabemos do tamanho de dificuldades que esses gestores estão passando no momento. Então, não tem como a gente exigir mais deles. Mas, eu acho que tem que haver, sim, um envolvimento maior da Copasa. Precisamos que os órgãos estaduais, o governo, como também o senhor, senhora deputada Rosane e Marquinhos, a gente já está vendo o tamanho do interesse de vocês para essa causa. Então, que redobrem essa cobrança dos órgãos do governo para que, olhe para esses municípios. Esse diagnóstico foi levantado com pessoas das comunidades, pessoas que já moravam ali há muito tempo. Eu vou deixar um com a senhora e outro com o senhor Nelson. Mas, lembrando, essa não é só a situação de Turmalina, é a situação de todas as cidades ali do Vale de Ritinhonha. E é preciso que olhe com carinho. E volto aqui a cobrar, mais uma vez, o senhor Nelson, como outros me antecederam. Nós ainda temos em Turmalina uma parte muito grande que a tubulação é de amianto e nós sabemos que a tubulação que está provada que o amianto causa doenças. E nós temos esse problema em Turmalina ainda. Grande parte de tubulação de Turmalina é de amianto e eu tenho certeza que isso não foge de outras cidades, não é, senhor José João? Eu acredito que não foge. Então, é preciso que ande mais rápido esses projetos. Desde já, agradeço pelo convite que foi extenso à Câmara Municipal de Turmalina. Agradeço à senhora presidente Rosângela Reis pelo envolvimento nessa causa. Nós precisamos, sim. Hoje, se o Rio era só aí cessar, se o Rio fanado cessar, o que nós vamos fazer naquela região? Que as comunidades rurais estão sendo abastecidas praticamente quase 80% das comunidades rurais de Turmalina são abastecidas com caminhão-pipa. Então, é complicado. Precisamos, sim, abrir os olhos de verdade para essa região e tantas outras que sofrem, infelizmente, com a escassez hídrica. Muito obrigado. Bom dia. Agradecemos o senhor Geraldo Alves Cordeiro, vereador de Turmalina. E a presidência suspende esta audiência por cinco minutos para a votação em plenário. Estão reabertos os trabalhos aqui da nossa comissão. Nós vamos continuar ouvindo aqui aqueles que fizeram a inscrição. Nós ainda temos duas pessoas que se inscreveram. Nós vamos estar ouvindo e depois retornaremos a palavra àqueles que irão responder algumas perguntas e alguns questionamentos. Então, eu queria, Maria, se ela já estiver aí, Maria Lúcia. É Maria Lúcia Maurício da Cruz, vereadora de coluna. Queria cumprimentar ao Marquinho, à mesa em nome do Marquinho e cumprimentar a todos. Só reforçar mesmo, o meu companheiro Fábio, companheiro, falou a nossa situação lá de coluna, que, pelo que eu vejo, esse projeto que a Copasa tem, lá em coluna, eu até faço parte lá do conselho, lá, lá tem um conselho semelhante a esse, que é o conselho do Rio Vivo. Só que é um processo muito lento. A gente está com problema para se resolver para ontem. E, se for através desse projeto que a Copasa tem, eu acho que, quando se acordar, já vai acordar tarde. Tem que colocar, no meu ver, eu acho que tem que colocar essa lei Pial, que põe em prática mesmo, porque aí vai ter o recurso para poder trabalhar. na questão da conscientização, tem que haver mesmo, e também é uma fiscalização a mais por parte do Ibama, porque tem lá um fazendeiro que faz lá seu desmatamento lá, ele vai recorrendo, vai recorrendo, e não dá em nada. Aquilo ali fica parado e acaba não dando em nada. Então, aí, a gente fica perdendo tempo. A gente já era para ter acordado há muito tempo. Inclusive, em 2015, nós fizemos uma reunião com o representante da Coapasa e falamos dessa necessidade de cuidar lá dos nossos rios, da nossa reserva lá, e a Coapasa diz que não tem recurso para isso. Mas como uma empresa tão grandiosa não tem recurso para cuidar de um rio e só quer furar poços e poços, igual lá na nossa cidade, já furou dois poços dentro desse ano com poucos meses de diferença e não se encontrou água. Então, está claro que não adianta mais furar poços. Tem que caçar solução para resolver o problema. E, na zona rural, tem andado muito. Inclusive, ontem, eu estive num córrego lá da minha cidade e eu saí de lá triste da vida, indignada. Uma mãe com a criança de dois meses dando banho na criança com água quase lama. A água é vida. E essa água ficar sendo transportada em caminhões pipa, pelo que eu vi também, tem vereadores lá de Itamarandiba, que é a nossa região vizinha, que nos fornece a água, que não vai fornecer mais, o vereador foi lá e filmou o caminhão pipa. Quando a água chega no nosso município, a água já foi toda embora. O caminhão pipa, a água está escorrendo lá, expediçando água. Aí, traz essa água para a nossa cidade, encher a caixa d'água, não tem quem acompanha para poder encher a caixa. A caixa enche muito e pega a vaza água para tudo quanto é lado e ninguém observa isso. Além de estar faltando, a própria coapaz está expediçando. Às vezes, também acontece de um cano estourar lá que ele fica dias sem o funcionário ir lá olhar. A gente fala para o funcionário, ele não vai. E outra coisa também, quando um cano estoura, poderia orientar ali os próprios moradores onde fica próximo o registro. Estourou ali, o próprio morador vai lá e fecha esse registro. Porque aconteceu lá na minha rua, o cano estoura e o registro estava do meu lado e eu não sabia. Eu poderia ter fechado. Então, a água ficou vazando a noite inteira até as oito horas do outro dia para poder fechar aquele cano de registro. Isso é conscientização. Tem que haver essas reuniões com a comunidade, com o pessoal, para poder orientar isso, para poder resolvermos o problema. Conscientizar o povo mais para não ficar gastando água, molhando calçadas sem necessidade, porque acontece muito isso lá na minha cidade também. Então, a gente tem que se acordar mesmo e já estamos acordando tarde. E, repito, esse projeto da Copasa, eu acho ele muito lento. Nós precisamos resolver o problema para ontem, não é para hoje, não. E eu acredito que para resolver o problema é começar a fechar a nascente, é começar a multar mesmo esses fazendeiros que estão desmatando aí e tem que haver conscientização mesmo. Muito obrigada. Eu convido aqui o vereador Carbonita, Américo Tadeu de Oliveira e também já passo aqui a presidência e volto aqui a nossa presidente, Rosângela Reis. Queria aqui cumprimentar a presidente da comissão, Rosângela Reis. Quero cumprimentar aqui o deputado Marquinhos. Marquinhos Lemos, conhecido por todos nós em Carbonita. É um prazer estar aqui, Marquinhos, hoje trazendo as demandas do nosso município, eu que tenho acompanhado seus trabalhos como cidadão e político daquela região. Hoje, confirmo que Carbonita, se nós temos 80% de todas as obras boas do nosso município, tem a mão de Marquinhos. e fico feliz por você ter sido proponente desse requerimento aqui da audiência pública, dando a nós, do Vale, o espaço de estar aqui cobrando das autoridades maiores da Copasa, como também Copanó, as demandas nossas na questão hídrica da nossa região. fica aqui, então, esse agradecimento, Marquinhos, e sucesso aí. Foi bom ter inscrito por último, porque várias coisas já foram ditas aqui pelos colegas, vereadores da região lá. E o que eu queria trazer, além de algumas perguntas, mas também mais a indignação, é porque, realmente, a gente viu o vídeo que o Marquinhos trouxe lá do nosso Rio Solidade, que aquela represa que ele mostrou, ali já foi, há muitos anos atrás, uma captação de energia elétrica lá naquela represa do Rio ali. Você vê o quanto que já diminuiu até hoje. E, por outro lado, a gente, como a moça disse, em relação aos programas da Copasa, como o Pró-Manancial, se não me falha a informação que eu anotei, está aí desde 89, o início 99. A Copasa tem trabalhos, mas o programa Pró-Manancial iniciou em 2016. Ah, está. Mas, assim, tem trabalho de recuperação. Então, bom que o Pró-Manancial traga, traz aqui a minha questão sobre ele. Mas só que, às vezes, esses projetos, eles ficam escondidos, mas não levam para a comunidade. Porque nós mesmos, a Copasa está no meu município desde a década de 70, 80, e acompanha todo esse andar da questão da diminuição da capacidade hídrica do nosso município. Então, quando ela se instalou, que é onde era captada a água, que já foi dito aqui pelo deputado, lá no rio Curralinho, foi captada a água lá para abastecer o nosso município desde até 98, onde nós tivemos a maior crise lá do rio. Com isso, começaram a trazer um suporte do rio Solidade, que, posteriormente, não foi feito nada no rio Curralinho, a tendência foi, então, pegar totalmente a captação da água do rio Solidade. E isso, a gente não viu nenhuma ação em relação ao rio Curralinho. e que hoje o rio Solidade está fazendo o mesmo caminho do Curralinho e a gente não tem visto nada da empresa. E aí, o que eu digo? Após várias cobranças do órgão inferior lá do município, que é a gerência da Copasa lá, fomos até a regional, que é a Diamantina, e nunca tendo aí uma resposta, foi para lá realmente Carbonita, o início é a implantação desse Pró-Manancial. Mas que até hoje, desde 2017, com a audiência lá na Câmara, onde nós fizemos várias cobranças, tanto das empresas reflorestadoras do município como da Copasa, surgiu a ideia do Pró-Manancial. Só que até então, como foi dito, é uma coisa muito lenta esse projeto, que até agora não colhemos resultado nenhum dele. Esses dias, quando eu descobri que estava o Colmeia funcionando, mas a gente não sabe quem é o responsável, se é a Copasa, se é a Prefeitura. Então, é muito a amorosidade que a gente não entende, a gente não vê o resultado. Cada dia a água diminuindo, cada dia um cidadão tira uma foto diminuindo mais a água e a gente não vê essa situação. Então, a qual órgão mesmo de fato cabe, se é a Copasa, se é a Prefeitura, para então colocar o Pró-Manancial para funcionar, para que dê resultado para a gente, tardio. e também em relação a Copanó, que a Copanó, até falo aqui, João, quando foi a implantação da Copanó no meu município, eu ainda lembro que eu acompanhando o Marquinhos lá nas reuniões, a gente ia falar das dificuldades daquela empresa na região. Na verdade, nós até posicionávamos meio que contra essa situação que até então a Prefeitura abastecia aqueles distritos, porque hoje nós temos a Copasa na sede e a Copanó nos distritos. E hoje é vários dias sem água, porque eles não tinham isso antes com o tratamento da Prefeitura, uma água de má qualidade, sem segurança nenhuma de ser potável mesmo, e, além de tudo, no distrito de Abadia, por exemplo, nós estamos com a estação de tratamento de esgoto lá pronta, praticamente, sem funcionamento, onde eles estão jogando todo o esgoto no rio Araçuaí, onde eu peço até uma atenção sua como membro do comitê do rio Araçuaí, para a gente puxar essa demanda lá com a gente. Nós já levamos esse debate para a Câmara e queremos acionar até o comitê para ver o que pode estar fazendo junto a gente lá para resolver a situação onde está poluindo todo o rio e Abadia fica no alto de carbonito, então, turmalina, que a região toda está sendo prejudicada. Então, o que pode estar sendo feito também em questão da Copanó, que hoje, além de tudo, joga totalmente o esgoto no rio, assim, a céu aberto lá mesmo. E, também, em questão à pergunta que eu já fiz ao gerente da empresa lá na minha cidade, fiz ao gerente regional, essa é realmente essa pular de galho em galho. A gente estava no curralim, secou, fomos para a solidade, está secando, e, se caso vier o caos da solidade, o que vamos fazer? O Araçuaí, que é uma bacia maior, próxima, além de ser distante, está totalmente poluída. O Jequitinhonha é muito longe da sede do nosso município. Então, o que a gente tem que estar fazendo nessa situação? Então, é isso aqui que a gente deixa essa indignação, essas perguntas, e que a Copasa, pelo respeito que eu tenho à empresa, trata, assim, o nosso consumidor com mais transparência, levando aos projetos para que sejam solucionados os problemas. Porque, senão, vira uma política de nós temos isso, nós temos aquilo. Eu sou professor, acompanhei o projeto de Chuá na escola, tinha meus alunos que participavam, mas é simplesmente só um discurso. A gente não tem ação prática. E se a empresa Copasa tem condições, mecanismos para poder o liderar ou impedir? As grandes empresas que captam água acima das nascentes, principalmente aqueles que captam água acima das nascentes que abastecem a cidade carbonita, ou até mesmo liderar uma campanha que leve para lá a universidade, as grandes empresas, para podermos desenvolver um projeto, quem sabe, até atrelado ao Pró-Manancial, para, de fato, resolver a situação das questões das nascentes lá dos rios que abastecem nossos municípios. Porque o que acontece? A Copasa já falou para mim várias vezes em outras regiões e situações que não tem verba. Mas se a Copasa, então, liderasse as empresas, como ela é a empresa que é responsável pelo abastecimento de água, e, claro, se ela é responsável pelo abastecimento atrelado a isso também, cabe a ela ser responsável pelo aumento ou a manutenção da fonte daquele recurso, para ela fornecer aos seus clientes, liderar, então, talvez as empresas, porque talvez, quem sabe, com a Copasa teríamos mais recursos, empresas privadas da região, para estar mantendo isso. Fica aqui esses pedidos, essas indagações, e até parabenizo aqui a fala sua e de Marquinhos, quando vocês falam, a gente sente a emoção, que, realmente, nós estamos perdendo nossos rios. o Vale do Jequitinhon já tem uma tendência de ser o Vale do Seco, e, onde nós temos a maior fonte de água, estava falando com o pessoal de Coluna, Coluna já é região do Sul Açui, eles estão sofrendo com água, e o Norte do Jequitinhon é que já é sofrido há mais tempo, se a gente não para, a gente não está parando tarde, nós já estamos parando muito tarde para repensar isso, e, por isso, mais uma vez, eu vi a sua emoção nas suas palavras e agradeço mais uma vez, Marquinhos, e que continue defendendo nosso Vale, como você sempre fez, e dando esse espaço para a gente estar aqui trazendo as nossas demandas, as nossas dificuldades daquela região. Muito obrigado a todos da mesa. Agradecemos o vereador Américo Tadeu e passemos para as considerações finais, a presidência indaga os convidados que se desejarem fazer uso das considerações finais que possam se manifestar. nós temos algumas perguntas que foram feitas e eu passo nesse momento aqui a palavra para o senhor Nelson Cunha Guimarães, representando a Copasa, porque vieram algumas perguntas direcionadas e depois indago aos outros membros aqui da mesa se querem fazer as considerações finais. Ok, obrigado, deputada. Então, eu vou estar respondendo as perguntas e também já fazendo as nossas considerações finais. Primeiramente, eu vou fazer um apanhado de tudo que foi falado aqui e eu vou pedir permissão até já para começar por Carbonita, já com a colocação do deputado Marquinho e também do vereador Américo, com relação à questão das ações lá de Carbonita. Primeiro, Carbonita é um dos municípios que estão selecionados para adesão ao programa Pró-Manaciais. O programa Pró-Manaciais é construído junto com a comunidade, por isso que pode parecer às vezes moroso o início da aplicação, mas eu acho que a experiência que nós estamos tendo é que, na medida que ele começa a acontecer, ele já vai naturalmente. Então, no início, existe muita expectativa com relação ao programa, mas que já tem várias atividades já previstas para o município de Carbonita. O vereador dele, mas a coordenação está aqui. A coordenação dos colmeias, normalmente, na maior parte dos municípios, é da prefeitura, sendo que a Copasa, obviamente, como ela puxa o programa e grande parte dos investimentos estão bancados dentro do programa, ela sempre está acompanhando, mas, então, a coordenação, em maioria dos casos, é a prefeitura, e eu acredito que Carbonita também seja. E aquela sugestão de agregar parceiros de empresas que atuam na bacia é um dos objetivos do Colmeia, porque qual é o objetivo? É trabalhar para a melhoria ambiental da bacia, agregando esforços, e esses esforços são de todos, são dos proprietários rurais, são das empresas que atuam na bacia, é da prefeitura, então, é muito bem visto o convite para que empresas participam e ela agregue algum investimento de forma que esses resultados sejam mais efetivos. Em Carbonita, e eu acredito que já deve estar iniciando já agora no segundo semestre de 2019, nós temos um convênio de óleo diesel, ou seja, fornecimento de óleo diesel para a prefeitura para que ela construa barraginhas de filtração, faça aterraceamento e faça recuperação de estradas. Está sendo finalizado um plano de ação para a liberação desse recurso para a prefeitura. Então, já está previsto inclusive 17 quilômetros de recuperação de estradas e 244 barraginhas dentro do município. Com relação a plantio, também já está previsto um plantio de 3 mil mudas, que acredito que, finalizados os planos, avaliados e aprovados, isso já deve, já está iniciando segundo semestre de 2019 e no ano de 2020. Eu também vou pedir permissão, antes de a gente entrar com as questões do cerro e de coluna, só esclarecer a deputada Rosângela e também o nosso representante lá do comitê de Araçuaí, o seu José João, que, como eu apresentei aqui, a seleção dos municípios, e hoje são 187 que estão com programas, um dos quesitos é sim a escassez e eles estão espalhados em todo em todo o estado. Só no baixo e médio Jequitinhonha, nós temos, são 11 municípios, por enquanto, já dentro do programa, já com previsão do programa. É pouco? É. Mas a ideia é justamente que esse programa cresça a cada ano. E, lembrando que, como é o caso que foi colocado aqui, a ação depende muito do trabalho local do grupo. Às vezes, nós temos municípios que o trabalho desenvolveu com mais facilidade do que os outros, então, às vezes, você teve um resultado melhor em algum município do que o outro. De qualquer forma, no site da Copasa, pode ser feita uma pesquisa por município e verificar qual a ação que já foi desenvolvida lá até 2018. Então, lá ainda não tem as 2019 que vão ser colocadas só no final do ano. Enfim, já com relação aos questionamentos dos vereadores do Serro, então, a gente teve as falas aqui do Rogério Fernando, do Paulo de Castro, do Márcio Rodrigues, do Josué Souza, e também do José Souza. O município do Serro ainda não está fazendo parte do programa, do Pró-Mananciais. Nós estamos vendo aqui que a demanda existe, é importante o investimento, mas existe um critério que a própria agência reguladora nos exige que apresente antes da implantação do sistema. A gente tem uma capacidade de estar entrando nesses municípios e, a cada ano, a gente, em cima desses critérios, e ele é feito por distrito do Estado, a gente inclui municípios. Normalmente, pelo menos um município por distrito, ele é incluído em função dessa priorização, conforme os critérios que estão estabelecidos. Vou levar para o gerente do município a questão da demanda do Serro e verificar qual é a avaliação hoje em cima desses critérios e qual a colocação que esse município está dentro da escala de prioridade do distrito. As outras questões que foram colocadas aqui são questões operacionais, e isso aí eu já até respondo também aos vereadores de coluna, que, muito ligadas à questão de melhoria do serviço, da prestação de serviço, foi colocado a questão de qualidade de água, questão de intermitência do abastecimento, ou seja, parar. Eu, infelizmente, não é a minha área, eu não vou ter essa resposta, eu detalhe para dizer para vocês, mas eu me comprometo a estar repassando isso para os gerentes operacionais, mas, assim, eu posso dizer, em nome das áreas operacionais, tanto da Copasa e da Copanor, que existe um esforço de melhoria desse atendimento, e essa melhoria, ela é, não é, é um desafio que a gente está buscando, e que a gente espera que todos esses problemas estejam resolvidos. Foi colocado também muita questão relacionada à questão do que a Copasa pode fazer com relação a outros usuários da bacia, foi citada aqui a questão de eucalipto, questão de fiscalização. A Copasa, ela não tem poder de polícia, então, ela não pode fiscalizar essas atividades de terceiros dentro da bacia. Isso é feito por órgãos, por entes do Estado, polícia ambiental, os órgãos ambientais, e essa fiscalização, ela pode ser acionada por qualquer cidadão, inclusive pela Copasa, e a Copasa, assim o faz. Os mananciais que nós operamos, nós fazemos medição de vazão desses mananciais, e, por diversas vezes, a declaração de escassez hídrica, a portaria declarando situação crítica de escassez hídrica, ela é solicitada pela Copasa em cima de monitoramentos realizados por ela. E, lembrando que, quando existe uma declaração de escassez hídrica, existe um sacrifício de todos, mesmo da área de abastecimento de água, que ela também é obrigada a reduzir 20% da sua captação de água, mesmo sendo, e a legislação garante isso, o abastecimento público, da população, como prioritário. Então, existe uma parceria muito grande da Copasa com o órgão ambiental, e as situações mais críticas são levadas ao órgão ambiental. Depois, a Thais, se quiser, pode estar colocando alguma coisa relacionada a isso. Com relação à coluna, ela está no programa Pró-Mananciais. Pró-Mananciais, foi priorizado, em função de toda a situação que tem no município, também já tem ações previstas de plantio e cercamento, sendo que, gente, as ações ambientais, elas também têm seu tempo. Não só a questão da dificuldade que a empresa, ela precisa licitar, tem o tempo de licitação, mas serviços ambientais ainda tem uma questão muito importante, que é o que a gente chama de sazonalidade, ou seja, plantio de mudas só pode ser feito no período chuvoso, então existe previsão de plantio de mudas, mas que só podem ser realizados no período chuvoso. Existem outras ações, eu não tenho todo o detalhe, também já não sei, acho que vocês devem saber mais do que eu, se já teve alguma coisa implantada no município, mas eu sei que tem um plano de ação e esse plano de ação ele já estabelece essas atividades. Deixa eu ver se tem alguma coisa além de coluna. Essas questões relacionadas à questão de melhoria da prestação de serviços também vão ser encaminhadas, eu vou estar encaminhando, eu não tenho essa resposta, mas, e nem sou responsável por essa questão, mas vou estar levando ao gerente da área. A questão da Copanor, a Copanor, esse programa Promo Naciais ainda não atende a Copanor, ela está apenas nos municípios operados pela Copasa, a gente sabe que existe uma série, a gente já está estudando como aumentar essa abrangência e, para isso, a gente vai precisar muito de apoio, inclusive, da própria agência reguladora. São empresas, é uma subsidiária da Copasa, mas tem toda uma regulação diferenciada, e os investimentos da Copanor, existem, eu não sei dizer exatamente se existe um investimento para esse tratamento de esgoto, depois gostaria até de pegar seu contato para poder estar te repassando, mas eu acho até o Romulo pode até, estar colocando para vocês, o que existe, inclusive, até dentro daquela política de subsídio cruzado, que existe o repasse de recursos da Copasa, justamente para incrementar investimentos dentro da Copanor, e desses investimentos tem os serviços de água e esgoto. Lembrar também, deputada e deputado Marquinho, que a lógica do Pró-Manaciais é um pouco diferente do que a lei Piau estabelece, ela não limita a aplicação de recursos naquela da CIA que tem aquela demanda, ela trabalha com a mesma filosofia do subsídio cruzado que a gente tem no saneamento, mas para a área ambiental. Então, necessariamente, a gente trabalha por regiões do Estado, o Estado é dividido em três regiões cujos limites, eles coincidem com as unidades de planejamento de gestão de recursos hídricos do IGAM, e a aplicação desse resíduo, ela busca atender realmente as áreas que mais precisam. Eu vou estar finalizando aqui, dizendo que os desafios são muitos nessa questão hídrica, não só para a Copasa, mas todos os entes envolvidos, mas que, realmente, nós acreditamos nesse programa e temos certeza que não é um programa que sozinho vai resolver todos os problemas ambientais, mas que, com certeza, vai ser parte importante nesse cenário. Muito obrigado a todos. agradecemos ao senhor Nelson Cunha Guimarães pelos esclarecimentos importantes aqui dados a esta comissão, e também, Nelson, agradecemos a sua participação também a essa audiência pública, que é de fundamental importância. Quero passar a palavra para as suas considerações finais, para a senhora Thaís de Oliveira Lopes, representante do IGAM. Após ouvir todas as declarações aqui nessa audiência pública, eu levo alguns para-casas para casa, para o IGAM. Então, a gente vai trabalhar sim na regulamentação da lei Piau. Provavelmente, a gente vai ter uma parceria com a CEMIG, com a Copasa, para a gente conseguir fazer algo que seja, de fato, viável, não fique só no papel. A gente vai encaminhar as demandas que vocês falaram aqui, a gente vai encaminhar para a CEMAD incluir no plano de fiscalização, porque houve alguns comentários de mau uso da água, então, é um meio que a gente tem, a CEMAD e o IGAM, para a gente conseguir minimizar o uso incorreto da água. E vamos também, vou ter um compromisso de levar para o IGAM, para dentro do IGAM, para a equipe técnica, tudo que foi falado para a gente conseguir conduzir e concentrar as ações, como a gente havia falado, para a região, que, de fato, passa por um momento difícil. Como eu vou levar para casa, eu acho que todos aqui deveriam levar e eu gostaria de agradecer mesmo a contribuição de vocês e informar a importância dos comitês. Os comitês têm uma importância fundamental na nossa gestão de recursos hídricos e aqui representado e eu acho que todo mundo pode utilizar os comitês como uma forma de chegar até o IGAM e os demais órgãos públicos ambientais tais essas questões. Como eu falei, é um Estado muito grande, a gente não consegue chegar próximo da realidade de todas as comunidades, então, eu peço que vocês, ao saber de uma irregularidade ou ter uma demanda, fica mais fácil vocês utilizarem ou os canais que a gente tem, tem uma diretoria de denúncia na SEMAD ou mesmo os comitês. A gente tem uma relação muito próxima com os comitês e eu acho que a gente pode melhorar essa comunicação e conseguir atuar de forma mais efetiva. aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de poder escutar que eu acho que o mais importante para o IGAM nesse momento foi conseguir escutar e parabenizar novamente pela iniciativa. Agradecemos a Thais pelas considerações, indago aos outros convidados se há uma consideração a fazer. Passo a palavra ao representante da Arçai. Então, a respeito das ponderações que foram feitas, eu gostaria de tecer alguns comentários. Primeiro, sobre iniciativas da Arçai. O Nelson comentou sobre o subsídio Copasa-Copanó. Vou só falar brevemente sobre o subsídio cruzado para quem não tem familiaridade. a Copasa e a Copanó, no caso, na sua área de concessão, aplicam uma tarifa única. Isso faz com que algumas localidades que apresentam déficit de operação e outras que apresentam superávit, elas se compensam para tornar viável a empresa como um todo. O setor de saneamento, ele tem questões de escala, por exemplo. Ele é um monopólio. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, operar em cidades mais adensadas, maiores, com população maior, é mais barato do que operar em localidades isoladas. Isso, por isso que é desenhado, foi desenhado lá no Planasa, na década de 60, 70, o subsídio cruzado, que é uma tarifa única para todos os usuários, de forma que aquelas localidades que são deficitárias, elas sejam compensadas por aquelas que são superavitárias. quando foi criada a Copanó, foi definido na lei de criação que a tarifa da Copanó não pode ser maior do que a da Copasa. Só que, para isso ocorrer, tendo em vista que a necessidade de investimento na região da Copanó é muito alta, então, a Açai, junto com a Copasa, criou o subsídio entre Copasa e Copanó. Então, um componente da tarifa da Copasa, um percentual da tarifa da Copasa, ele é destinado para investimentos na área da concessão da Copanó, para manter a tarifa da Copanó mais baixa do que a da Copasa. Outra iniciativa da Açai, recente, junto com a revisão tarifária da Copasa, são os fundos municipais de saneamento. O que seriam esses fundos municipais de saneamento? O município que comprova ter instituído um fundo, o Conselho Municipal de Saneamento, o Plano Municipal de Saneamento, e pleiteia a Açai, a homologação desse fundo, a habilitação desse fundo, ele passa a receber anualmente 4% da tarifa do prestador, no caso, Copasa ou Copanó, que é oferida naquele município, direcionadas a ações de saneamento básico. Então, não necessariamente de água e esgoto, pode ser de drenagem, de limpeza, de manutenção de vias, desde que estejam alinhadas com o Plano Municipal de Saneamento Básico. Outra ação da Açai, que é muito exitosa, que foi até, tornou-se um projeto de lei no Senado, é a questão da tarifa social de água e esgoto, que concede subsídios de até 55% para pessoas que têm renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Essas famílias vulneráveis, socialmente vulneráveis, economicamente vulneráveis, elas contam com a redução na tarifa para poder ter a capacidade de pagamento satisfeita. Por fim, eu falo a respeito do Pró-Mananciais, como é uma iniciativa nova, recente, de fato, os resultados ainda não apareceram. E a gente teve a primeira fiscalização do Pró-Mananciais, a gente já viu que foi aportado um volume razoável, o desenho do programa foi feito em três regiões, de forma que municípios dessas três regiões, que seriam do Vale de São Francisco, região sudoeste e a região leste, que contempla Mucurí, Jequitinhonha, Doce e todos os outros rios do leste, Zona da Mata e alguns do Campo da Vertente, de forma que municípios que não estejam em situação de escassez possam, recursos gerados nesses municípios possam ser utilizados em municípios que estejam em situação de escassez hídrica. Sobre questões de tarifas e serviços mal prestados, foi mencionado, a gente tem a competência de fiscalizar a cobrança indevida. Se houve cobrança indevida, por exemplo, se o usuário foi cobrado pelo tratamento, mas não teve esse serviço prestado, ele, a gente fiscaliza e faz uma medida compensatória que é a devolução do valor para o usuário. Muitas vezes, dada a nossa limitação técnica, de corpo técnico, na Arçai, a gente acaba agindo mais por provocação de Ministério Público, de Câmara de Vereadores e não de ofício sempre, mas é uma alternativa. Então, se houver casos de cobrança indevida, que seria a não prestação do serviço, que é diferente, por exemplo, de uma localidade que tem usuários de tratamento, tem a ETE e uma pessoa não é conectada na rede. essa pessoa, se ela pagar por tratamento, ela está pagando devidamente, mas não... Copaz e Copanó. Essa questão é a questão operacional também. Pode ser provocada a Arçai para a gente fazer fiscalizações em loco, por exemplo, para verificar o que está acontecendo, provocar a Copaz, pedir esclarecimentos. infelizmente, a gente carece um pouco mais de regulamentação. A gente não tem uma resolução de sanções lá na agência, a gente acaba atuando em questões compensatórias, com devolução de tarifas em alguns casos, e questões mais de recomendação. A gente, como é um órgão novo e enxuto, ainda não foi desenhado todo esse aparato. mas a gente também pede que os vereadores, eles engajem nesse movimento, apresentem questionamentos, apresentem denúncias que a gente vai verificar e também nos ajudem elaborando leis, não só fazendo, não só cobrando, mas também elaborando leis de forma que os usuários, por exemplo, eles tenham que conectar a rede de esgoto, por exemplo, para poder evitar essa questão de, essas questões ambientais, que a gente, o lançamento de afluentes é um dos principais problemas. A questão ambiental, a gente atua até um certo limite, que é o da prestação do serviço, a gente não passa disso por questões de competência mesmo, tem outros órgãos, tem a Semart, tem o IEF, o IGAM, e outros órgãos que tratam desse tema. Eu vou encerrar por aqui, eu agradeço a todos pela paciência, o senhor falou que queria fazer uma pergunta. Eu gostaria só de dizer que nós estamos numa fase das considerações finais e já houve a oportunidade para que os senhores já tivessem, que houvesse a participação dos senhores, já foram ao microfone. E, quando os senhores falam daí, não está sendo gravado. E aqui, essas audiências, elas são gravadas, é feito todo o desdobramento, nós temos requerimentos aqui também. Então, gostaria de deixar o representante terminar a consideração final, para depois eu passar para a consideração final do autor do requerimento. Então, eu agradeço pela paciência, pelo convite e coloco a saia à disposição de todos os senhores para qualquer tipo de pleito que envolve a prestação do serviço dos nossos entes regulados. Jóia? Obrigado. Agradecemos as considerações finais do senhor Romulo José Soares e passo a palavra para o deputado Marquinhos Lemos para que faça as suas considerações finais. Eu quero agradecer pela participação de todos. Eu acho que, no primeiro momento, a nossa intenção que era de provocar e de chamar atenção, eu acho que já alcançamos o êxito, acho que é preciso da continuidade, é preciso falar mais, debater mais, mas, pelo menos, a provocação inicial nós já fizemos e conseguimos já aqui, hoje, nessa manhã de hoje, aqui, início de tarde, a gente entender um pouco como está acontecendo. eu quero deixar bem claro e aí eu reforço aqui as palavras do nosso amigo, companheiro, ex-prefeito, Zé João, lá de Francisco Badaró, olha, nós sabemos que, e ninguém aqui culpa a Copasa pela seca, pela falta de água, nós não estamos culpando a Copasa por isso, mas, com certeza, a Copasa, como nós, moradores, ela tem o mesmo interesse, ou até mais interesse, porque também tem o interesse econômico, em ver resolvido essas situações. E a gente, às vezes, tem visto, já está comprovado ao longo desses anos todos, que nós temos ótimos projetos, ótimos programas. Eu que nasci no Jequitonha, me criei no Jequitonha, e sempre atuei na política lá do Jequitonha, eu posso dizer para vocês que, se for em qualquer gaveta de universidades, principalmente na UFMG e outras, o que tem de projetos para o Jequitonha, e nós, que sempre atuamos nos comitês, na questão do desenvolvimento territorial, em tudo isso, nós sabemos o que já foi nos apresentado de projetos. Não são poucos, são muitos projetos. E parece que o Jequitonha, quando foi chamado de Vale da Esperança, é porque a cada projeto você alimenta uma esperança e reforça aquela esperança e, infelizmente, aí depois começa a vir as decepções ou você começa a ver que o projeto ou ele nunca é realizado ou quando é meia boca e acaba a gente vendo o que tem acontecido ao longo desses anos. Então, eu queria deixar claro aqui que são ótimos programas, programas de conscientização, de educação ambiental, todos são bons, mas, gente, o que nós precisamos na nossa região, no Jequitonha, norte de Minas, Mucuri, e agora somando com essa tristeza, o Suaçuí, é pôr grana. Se não colocar dinheiro, se não decidir, se não for uma decisão política de um governo de querer investir, porque você começa não passando as responsabilidades, mas se divide a responsabilidade e fica fácil para justificar muita coisa. Quando você fala que o programa tem que ter a participação da prefeitura, tem que ter a participação da sociedade, tem que ter a participação das câmaras, tudo bem, mas quem vai pôr o dinheiro? Vai ser as prefeituras que estão endividadas? Vai ser a sociedade que está precisando de água, que não tem mais como pagar nada, que já vem sendo sacrificada com as contas? Então, aí você divide o problema, que é onde que eu acho sabe, companheira, que eu acho que a Copasa, quando anuncia os programas, e aqui, eu fico feliz de saber que Carbonita agora está incluída nesse programa, mas confesso a você que, como foi falado por um vereador aqui, é muito pouco, sabe? Para a condição que está lá no momento, não é coisa para daqui um ano, dois anos, não, é coisa para hoje, nós temos que ter ações agora, e para ter ações precisa ter dinheiro, falar, olha, vai pagar o diesel para a prefeitura entrar com as máquinas, será que essas máquinas estão em condições, será que a prefeitura tem condições de liberar essas máquinas, será que a intenção também, decisão política do prefeito de liberar essas máquinas, de liberar sabe, tem muita coisa aí que acaba você colocando mais uma vez na conta daqueles que já vêm pagando há muito tempo, então, nessa questão da preservação e de tentar salvar, recuperar algumas coisas que ainda podem ser recuperadas, eu acho que tem que ter decisão, e aí eu falo aqui com o companheiro da SAI, sabe, porque eu já acompanhei a SAI em muitos movimentos aqui, em conquistas, principalmente daquele fundo para a Copa Nó, que eu falo que foi uma conquista de fazer com que a Copa Nó de fato tenha recurso, mas agora a gente precisa ver isso acontecer na prática, sabe, eu acho que se não tiver a decisão de colocar dinheiro e de chegar e tomar uma decisão, nós precisamos fazer bacias e contenções, aí, onde nós vamos fazer? Qual a empresa? Vamos licitar, vai contratar a empresa que vai fazer isso? Nós vamos ficar na dependência de prefeituras e nessa oportunidade aqui, como nós temos muitos vereadores aqui representando câmaras, eu acho que é importante que acompanhe isso mais de perto, está aqui o nosso representante da Saia, pega o contato e vamos começar a cobrar mais isso, nós não podemos aceitar que as coisas continuem assim, não que a gente esteja aqui abrindo mão do Pró-Mananciais, nós não estamos abrindo mão disso, mas nós queremos mais do que isso, queremos ir além disso, nós não podemos ficar com o comitê, que está aqui o companheiro que faz parte do comitê, que eu já fiz parte desse comitê, que não tem condição de fazer uma reunião, se não for pelo interesse do seu participante de desembolsar, para ir em uma reunião, ele tem que tirar do próprio bolso, não tem nada que ajude e parece que é de propósito, o governo nunca quer que isso seja discutido, então, nós estamos aqui num momento bom, agradeço aqui a nossa presidente Rosângela Reis, que deu para a gente essa oportunidade de, assim que foi aprovado o requerimento, de fazer com que essa audiência acontecesse o mais rápido, esperamos fazer outras audiências, discutir mais ainda, pena que não está aqui o representante da Copa Norte, que foi convidado, mas não veio, não poderia ter vindo, mas nós podemos depois fazer uma audiência só com a Copa Norte, sabe, se a Copa é um problema grande, vocês ainda não sabem o problema que é a Copa Norte na nossa região, e aí eu quero aqui falar para o companheiro que falou que foi burrice dos prefeitos, eu não era prefeito quando a Copa Norte chegou na minha cidade, sabe, mas não foi burrice, sabe, a questão é que foram enganados, fomos enganados, tanto prefeitos, vereadores, e toda a comunidade, era muito bonito o que apresentava na época, sabe, ia ser a solução para a nossa zona rural, para os nossos distritos, para as pequenas cidades de até 5 mil habitantes, ia ser a solução, e vimos onde foi que nós chegamos. Então, eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa que estava assistindo aqui na TV Assembleia e me mandou aqui, me pedindo para falar aqui sobre a questão de Couto Magalhães que eu já havia citado aqui, que eles não estão tendo água para escovar os dentes, e com um rio passando dentro da cidade. Aí demonstra a incompetência da Copanoa para resolver essa situação. Porque aí não é nem questão mais da falta de água, aí é questão de captar e de distribuir. É muita incompetência, e se isso é em uma cidade, imagino o que tenha acontecido nos distritos e nos pequenos povoados onde a Copanoa atua. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem atendido o nosso convite, ter vindo aqui. Toda audiência, eu estou aqui como deputado pela primeira vez, há seis meses, sete meses, mas está aqui a companheira deputada Rosângela Reis, que já é deputada há mais tempo. mas, olha, eu aprendi que toda audiência só tem sentido quando, de fato, aparecem, comparecem, participam aqueles que são atingidos, aqueles que têm interesse que seja resolvido alguma questão que esteja relacionada à audiência. Então, vocês aqui, na verdade, é que são os mais importantes nessa audiência. muito obrigado, obrigado a vocês que atenderam, aqui o companheiro do Pró Mananciais, o diretor lá da Copasa, superintendente, a companheira do IGAM, sabe, eu acho que o IGAM, na nossa região, tem que ter uma participação maior do que tem, uma presença maior, não pode ser, porque ir para o sul de Minas, ir para onde, ainda tem água, muita água, é importante, mas mais importante é estar onde nós estamos vendo a cada dia passar pelo que nós estamos passando. Então, reforço aqui que o povo do Jequitinhonha pode ter certeza, não tem medo de fiscalização, o povo do Jequitinhonha não tem medo da polícia florestal, o povo do Jequitinhonha não tem medo do IGAM, da SUPRAN, do IEF, nada disso, mas o povo do Jequitinhonha quer que faça justiça, sabe? E justiça se faz quando você penaliza de fato aqueles que têm contribuído muito com a escassez de água da nossa região, que são as grandes reflorestadoras, que nós sabemos o que têm feito, o que já fizeram lá na nossa região, e que precisam agora dar a sua contribuição, até para ajudar com retribuição dos danos que elas nos causaram. Então, muito obrigado e esperamos em breve ter aqui outras audiências e que possamos discutir esse assunto, que é o assunto que mais nos interessa no Jequitinhonha, que é a questão hídrica, que é a questão da água. Agradecemos as considerações do deputado Marquinhos Lemos e quero deixar aqui, Marquinhos, a minha alegria de poder participar de uma audiência como esta, trazendo pessoas valorosas, comprometidas, vários vereadores que saíram das suas cidades, de Carbonita, de Itamarandiba, várias Serro, Coluna, várias cidades e vieram para cá para poder representar a sua comunidade. vocês estão de parabéns por estar aqui. Teve um que disse que saiu da sua casa uma e meia da manhã para estar aqui. E alguns estão aqui até agora sem almoço para poder representar e para poder também trazer essa força conjunta para que possamos, junto com a Assembleia Legislativa e os órgãos do Estado, tomar providências. E a realidade aqui foi muito bem colocada. Ver um copo de água desse aqui com água transparente e tomar é muito gostoso. Mas, na hora que você pega um copo com água turva, com água com gosto de barro, com gosto de ferrugem, para matar a sede, isso é muito triste. É terrível a realidade. Então, nós vimos lá naquela região, como eu disse, passando em cima de pontes e sem rios. Como que tem pontes hoje e os rios estão secos, infelizmente. E vimos aqui também algumas colocações que foram aqui feitas no sentido de bomba queimada, de caixa d'água, de caminhão-pipa, transportando água a quilômetros, ao passo que poderia tomar uma ação local, localizada, e fazer chegar a água até as pessoas. Isso também é de responsabilidade, sim, do governo do Estado, é de responsabilidade dos órgãos outorgados pelo governo do Estado, para que assim faça chegar o bem mais precioso que nós temos, que é a água. eu quero deixar aqui também o recurso do FIDRO e da regulamentação da Lei Piau, que essa comissão vai trabalhar em cima disso, Marquinhos, para que nós possamos levantar esse recurso do FIDRO, porque esse recurso já teve canalizado uma verba vultuosa para que pudesse fazer a recuperação dos rios, recuperação das nascentes, e esse recurso não chegou, não chega, e nós não sabemos onde é que esse recurso está, se está parado ou se já foi até destinado para outros fins. Então, nós precisamos de levantar aqui nessa comissão onde que está o recurso do FIDRO para que possa destinar a recuperação das nascentes, dos nossos mananciais, e dessa audiência foi originado vários requerimentos. Nós estamos aqui com vários requerimentos que eu gostaria de fazer a leitura para os senhores, de cada um deles, mas esses requerimentos serão recebidos numa próxima reunião de comissão, e, havendo coro, esses requerimentos serão votados para serem encaminhados aos órgãos. Então, como foi dito aqui, é um dever de casa, sim, dessa comissão, e a comissão vai continuar trabalhando em prol dessa causa. Esse requerimento, eu vou apresentar primeiro de minha autoria, que ele está solicitando, encaminhando da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, para providências, para regulamentação da Lei 12.503, de 97, conhecida como a Lei Piau, que impõe a todas as concessionárias públicas ou privadas de abastecimento público de água e de energia elétrica a obrigação de investir na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica, em que ocorrer a exploração do recurso hídrico, o equivalente a, no mínimo, 0,5% do valor total da receita operacional, ali apurada no exercício anterior ao do investimento. O outro requerimento é de autoria do deputado Marquinhos Lemos, que solicita solicita nos termos regimentais seja encaminhado a serviços de saneamento integrado do norte e nordeste de Minas, Copanó, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja regularizado o serviço de abastecimento de água do município de Couto, Magalhães, que vem sofrendo com a escassez hídrica durante grande parte do ano. Também de autoria do deputado Marquinhos Lemos, que seja encaminhado a Copanó, pedido de providência para que sejam concluídas as obras da estação de tratamento de esgoto do município de Francisco Badaró, bem como das demais unidades do sistema, tais como redes coletoras e interceptores. De autoria do deputado Marquinhos Lemos, requer seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, SEMAD, pedido de providências para que todos os programas de conservação e recuperação dos recursos hídricos em andamento no Estado, tais como o programa Pró-Mananciais, conduzido pela Copasa, e o programa Somos Todos Água, conduzido pelo IGAM, priorizem ações nos municípios do Vale de Aquitinhonha, devido à situação de escassez hídrica dos corpos d'água desta região. Também de autoria do deputado Marquinhos Lemos, seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SEDECTES, pedido de providências para que todos os programas de conservação e recuperação dos recursos hídricos em andamento no Estado, tais como o programa Pró-Mananciais, conduzido pela Copasa, e o programa Somos Todos Água, conduzido pelo IGAM, priorizem ações nos municípios do Vale de Aquitinhonha, devido a ações de escassez hídrica dos corpos d'água desta região. E, de autoria do deputado Marquinhos Lemos, apresentamos também o requerimento que seja encaminhada a Copasa, pedido de providências para que o programa Pró-Mananciais priorize ações nos municípios do Vale de Aquitinhonha, devido à situação de escassez hídrica dos corpos d'água desta região. Queremos agradecer a todos os convidados aqui presentes, até por este horário de estar aqui nessa audiência de grande valor, agradecer aos senhores e às senhoras, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.